subscrição. Essa reunião se destina a debater as reivindicações dos professores da Rede Municipal de Ensino Infantil de Belo Horizonte, em greve desde o dia 23 de abril, tendo em vista que a greve é um direito humano fundamental e universal, e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Maria Antonieta Viana, professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. A senhora Maria da Conceição de Oliveira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o SINDIREID. E também o senhor Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor de comunicação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SINDIUT. À medida que os demais convidados se fizerem presente na audiência, a presidência fará o convite também para compor a mesa, mas já daremos início aos trabalhos aqui com os que já se fazem presente. Quero passar a palavra para o deputado Rogério Correia, que é o autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Obrigado, deputado Cristiano. Em primeiro lugar, cumprimentar todas aqui presentes. É um prazer tê-las aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Cristiano, agradecer a presteza da convocação da reunião. Nós aprovamos o requerimento anteontem, na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Eu tinha ido até a Assembleia das educadoras infantis, das professoras, e me comprometi de fazer o mais rápido a reunião, porque a urgência é para que se possa abrir negociação com o prefeito Calil e buscar uma solução para o movimento grevista, que já dura quase dois meses. 46 dias. Então, já temos um mês e meio. E eu apresentei o requerimento e o deputado Cristiano, então, prontamente marcou a data de hoje para que nós pudéssemos agilizar a reunião. Nós já tínhamos aprovado também um requerimento no início da greve de vocês, quando houve aquela repressão policial na porta da Afonso Pena, para fazer aquele debate aqui. Nós acabamos não encontrando uma data para fazê-lo de forma mais rápida e transferimos, então, para hoje os dois requerimentos. Então, quem quiser também relembrar essas questões que ocorreram e relatar como foram, está aberto também o espaço na Comissão de Direitos Humanos. Então, os dois requerimentos foram aprovados nesse sentido. Então, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Cristiano Silveira, que é o presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos e tem tido um papel muito importante em atender aqui as reivindicações concernentes aos direitos humanos, entendendo direitos humanos na sua amplitude. E é evidente que direitos humanos incluem educação, saúde, a luta do povo por direitos também, está incluído na Comissão de Direitos Humanos, e ele dá sempre esse entendimento e nos acolhe aqui com os requerimentos quando queremos também debater as nossas lutas e as nossas indicações. Então, agradecer ao Cristiano. Cumprimentar e agradecer a presença aí da Antonieta, nossa professora de educação infantil. É um prazer tê-la aqui conosco na nossa reunião. E também a Conceição, já minha companheira também antiga e de luta. A Conceição, que é representante do Sindirrede, nós já fomos também companheiros antes do Sindirrede, há mais tempos atrás. Com o mental Paulo Henrique, representando também o Sindirrede. Fred Costa, prazer tê-lo aqui, nosso deputado. E o Gilson Reis também acaba de chegar, nosso vereador. Convidá-lo para a mesa? Então, mais informalmente, convidar o Gilson também, vereador Gilson Reis, para que possa estar aqui, ele já está na lista de convidados. Bem, pessoal, eu vou falar rapidamente sobre as expectativas da reunião, porque a intenção é ouvir mais vocês e ver o que nós podemos ajudar. Eu me comprometi, ô Cristiano, na Assembleia, na última Assembleia da Educação Infantil, que foi feito na porta da Prefeitura, a buscar uma alternativa para que nós solicitássemos ao prefeito Calil que fizesse uma abertura de negociações que está interrompida. Houve uma negociação apenas no início do movimento, depois da citada repressão, a greve na porta da prefeitura e, posteriormente, se quebrou o processo de negociação e o prefeito chegou a retirar a proposta que tinha sido oferecida e fechou o processo de negociação. Então, a intenção é que a gente procure, junto à prefeitura, abrir esse procedimento. E eu conversei aqui com a Tunita para entender um pouco o que ocorre em termos das reivindicações e do plano que eles têm de carreira. Eu fui vereador em Belo Horizonte de 88 a 98. E, na época, nós fizemos um plano de carreira. A Conceição está me lembrando aqui que foi em 96. O prefeito era Patruz Ananias. E nós fizemos um plano de carreira cuja intenção era abordar todo o sistema educacional no mesmo plano de carreira. Então, nós tínhamos um... Temos ainda um plano de carreira que vai do nível 1 até o nível 24, que abarca os professores municipais e aquele que tem habilitação, que foi a luta na época central do movimento, ele inicia, não sei se é assim ainda, no nível 10 e, a partir do nível 10, ele vai crescendo na carreira conforme os seus avanços no estudo e também no tempo de serviço. Então, dentro de um único plano. Então, ele pode ir até o nível 24. Foi um plano de carreira na época, foi uma conquista importante, inclusive para o professor que dava aula, na época ainda tinha escola, que o professor dava aula de educação infantil e ele entrava também nesse plano. O que era de professor de, antigamente, primeira a quarta, hoje anos iniciais, entrava também por habilitação no nível 10. Então, a ideia é exatamente essa, que o professor também de educação infantil, que pudesse estar no nível 1, na época não chamava o professor de educação infantil, ainda não tinha o azul mês, mas você tinha os professores que davam aula de... para meninos de 4, 5 anos, não é isso, Antônio? Antônio, 3 anos, eles incluíam aqui no nível 1. E a ideia era que, embora naquele período ainda iniciasse no nível 1, mas acenava-se para uma conquista de que também houvesse habilitação para esse professor e pudesse ele, então, começar no nível 10 com pagamento por habilitação. Antônio está me dizendo que depois houve uma separação e o professor de 1,6 acabou tendo um plano especial, e não esse plano incorporado a outro, que deve ser reivindicação de vocês, seja comum. Pois bem, então é esse um pouco o quadro, que eu... depois vão explicar direito, e as reivindicações vão para que haja esta equiparação no salário de quem dá aula para educação infantil, também com quem dá aula para os anos iniciais, ou educação básica no seu conjunto, que é a reivindicação que sempre tivemos. Então, tem a nossa solidariedade, e no decorrer do debate a gente vai apresentando também requerimentos e ações que possam forçar o prefeito Calil a abrir, fazer a abertura dessas negociações. Nós já aprovamos também na reunião passada um requerimento aqui na comissão ao prefeito Calil solicitando a abertura de negociação. Então, eu, como sou o primeiro secretário, vou agilizar para que esse requerimento chegue rapidamente às mãos dele. Mas ver também com o Gilson, nosso vereador, o que nós podemos fazer da Câmara Municipal, em conjunto com o Conselho Legislativo, Gilson, para forçar essa negociação, porque realmente não temos condições de uma greve permanecer tanto tempo com prejuízo para todo o sistema. A gente sabe que quando uma greve ocorre, o prejuízo é para todos, começam para quem está em greve. Nunca é bom estar em greve, é para a gente sempre uma situação trágica. Quanto mais que houve corte de salário, cortou uma semana de salário, que me falaram na porta da prefeitura, um outro absurdo, geralmente isso não ocorre, quando há uma greve é porque está se lutando por direito, e a luta por direito tem que ser respeitada. Como vai haver, e sempre há, uma reposição daqueles dias que foram parados para completar os tais 200 de eletivo? Não há a menor necessidade, é uma medida truculenta de fazer um corte de salário, para tentar evitar a greve, ao invés de debater, discutir, ver o que é possível atender. Então a gente solicita ao prefeito Carlinhos, inclusive, que retire essa medida de corte de salário, abra, faça abertura do processo de negociação e depois discute-se um calendário, como sempre fazemos, para ver como se dá essa reposição, em quais condições etc. Então esse é um ponto também que aqui está colocado. E queria, por fim, me permito também dizer que hoje é um dia triste também, para a educação mais um dia triste, que parece que não tem nada a ver, mas tem. Ontem vocês acompanharam que foram vendidos quatro postos de petróleo no Brasil, dos mais promissores, de pré-sal, quatro postos de pré-sal, exploração de pré-sal. Foram entregues lá para a Exxon, para a Shell, para as empresas multinacionais. E isso tem tudo a ver com a educação, porque esse recurso, no governo Lula e Dilma, era assegurado 75% para a educação e 25% para a saúde. Lá se vai embora uma fatia grande. E agora a gente entende por que a primeira medida do governo Temer, quando deu o golpe no Brasil, foi instituir o congelamento das verbas para a educação e saúde. Porque agora, vendendo tudo, diz que não tem dinheiro e aquilo que, de onde viria o dinheiro, está entregando para fora e congela as verbas de saúde e educação. Então as coisas já não estão fáceis. Com o recurso congelado, o que a gente vê são mais dificuldades. Por isso eu coloquei aquele dia lá também na porta da prefeitura para vocês, que eu quero ir aqui, eu termino. Parabenizá-los pela luta, porque não é só uma luta pela questão salarial específica, o que já é importante. Mas é uma luta pela educação pública, da creche à universidade, que é uma luta que nós custamos muito a colocar na Constituição. Participamos, não é, Conceição, de lutas dessas históricas, indo à Brasília inúmeras vezes antes da Constituição de 88, para conseguir cravar na Constituição que a educação é obrigação do Estado e colocar lá os recursos que seriam implementados para a educação. É impressionante como é que depois, sem autorização a educação do povo, porque foi através de um golpe e com deputados que não foram eleitos para alterar a Constituição, eles alteram uma cláusula pétrea da Constituição, que é exatamente a sustentação da educação pública, da saúde pública, da segurança pública, pelo Estado, enquanto dever dos governantes. Então é um retrocesso enorme. E a luta de vocês vem no sentido de fazer a resistência, junto com os educadores do Brasil inteiro, para a gente reverter essa situação. Imagine, congelar por 20 anos a verba da educação. Os setores que mais sofrem são os das pontas primeiro, os que são das creches, etc., e os que são das universidades. Esses são os que mais sofrem de imediato, e nós já estamos vendo isso. Então a educação infantil já sofre com a ausência de verba, que já é crítico, e a educação superior, que agora também as salas estão ficando completamente esvaziadas, sem os recursos do ProUni, do FIES, que tem diminuído. Então nós estamos vendo um achatamento na educação novamente, ao invés de progredirmos na educação pública no Brasil. Infelizmente, o que ocorreu ontem tem tudo a ver com essas medidas nacionais. Agora isso, evidentemente, não é desculpa para que um prefeito não abra um processo de negociação e não coloque à disposição do município os recursos para algo que é prioridade. Então vocês têm todo o nosso apoio, obrigado pela vinda, e a gente vai vendo o que pode ser feito aqui para forçar esse processo de negociação. Muito obrigado. Muito bem. Quero cumprimentar o deputado Rogério pela iniciativa da audiência e dizer que esse é o papel que a Comissão de Direitos Humanos tem cumprido aqui na Casa, sempre ser um espaço da discussão, do debate, da luta dos trabalhadores, porque é prerrogativa da Comissão debater a condição hoje dos trabalhadores da educação infantil. Está muito claro na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a defesa e garantia dos direitos individuais e coletivos. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui tem pertinência, tem respaldo do ponto de vista legal e é necessário. A greve nunca é o primeiro instrumento que o trabalhador utiliza para poder obter alguma conquista, alguma garantia, algum direito. Ela é o último instrumento. dentre os poucos ou quase nenhum instrumento que o trabalhador tem, que essa que é a verdade. Se você for olhar o que nós temos de instrumento para poder lutar, é quase nada. E a greve acaba sendo um dos poucos instrumentos que tem alguma eficácia. E não se iluda, viu, companheiros, na história do Brasil e da humanidade, os direitos nunca vieram somente pelo bom humor de quem estava no ponto, no lugar de gestão, de governança. Você pode ter tido um governo mais simpático às questões dos trabalhadores e causas populares, governos menos simpáticos, mas, em via de regra, o que nós temos hoje veio através da luta, da mobilização, da capacidade de organização, da resistência. Não é um negócio fácil, é cansativo, é desgastante, é doloroso, mas não tem outro caminho. Agora, chega a um ponto que o diálogo tem que ser aberto. Você pode, no final de uma greve, dizer que obteve grandes conquistas, você pode, no final de uma greve, dizer que não obteve conquista alguma, ou poucas, ou muitas, enfim, como termina, a gente não sabe, mas ela precisa ir a termo para que se tenha uma finalização, algum indicativo. Ações podem ser propostas dentro do acordo de curto prazo, outras podem perfeitamente ser impactuadas de médio e longo prazo, porque compreendemos contingências para cumprimento de alguma reivindicação que esteja sendo feita. Mas o diálogo tem que acontecer, nós não vamos conseguir encerrar isso se a negociação não se fizer. Por isso que o deputado Rogério tem sido um grande lutador nas questões dos trabalhadores, da educação, sem dúvida alguma, tanto no Estado quanto na questão da educação municipal, e dos trabalhadores em geral. Já trouxemos aqui os trabalhadores dos Correios, já fizemos audiências com os petroleiros, já fizemos audiências com várias categorias e segmentos trabalhadores, e temos cumprido esse papel, essa missão. Eu espero que, mais do que fazermos aqui um evento político, que a audiência acaba também sendo um evento político, a gente possa ter realmente um resultado concreto de, daqui para frente, se reencontrar e dizer que conseguimos encerrar a greve com alguma vitória, alguma conquista dos trabalhadores. Essa é a nossa esperança, a nossa torcida, o nosso esforço. Quero consultar o deputado Fred Costa, desejo fazer suas considerações. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Iniciar cumprimentando o presidente dessa comissão, o deputado Cristiano, cumprimentar o deputado Rogério Correia, parabenizando pela iniciativa, também de minha autoria, havia o pedido aqui de audiência pública, e eu, ele, todos os deputados, deputados, que temos origem em Belo Horizonte, e não obstante a circunscrição da nossa capital mineira, todos os deputados da Assembleia têm que ter um compromisso para com a educação infantil e não pode virar as costas para um problema dessa magnitude e que causa tamanho impacto, não só na vida de todos vocês, de toda a comunidade envolvida, mas também estamos tratando do futuro das próximas gerações. Cumprimentar a Antonieta, a Conceição, na peça delas, todos os demais compõem a mesa condutora dos trabalhos e, sobretudo, vocês, educadoras, e faço questão de fazer no feminino, porque é altamente perceptível que todas aqui presentes são mulheres, com exceção aos assessores de parlamentares que se fazem aqui presentes, e um único bendito é o fruto, salvo engano, representante aí dos homens. Para aqueles que não me conhecem, a Antonieta faz questão de ressaltar, muito competente, dignificando a nossa representação entre as mulheres, então. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Frederico, meu nome parlamentar é Fred Costa, eu fui vereador em Belo Horizonte por um mandato e meio, quando deixei a Câmara dos Vereadores para me tornar deputado. E por que fiz questão de fazer essa apresentação logo no preâmbulo? Quero lembrar que fui vereador com o então prefeito Fernando Pimentel. Naquela oportunidade, quando foi votado, nós já tínhamos algumas emendas que não foram aprovadas. Tinha emendas que, já naquela oportunidade, trazida pela representação, de vocês, melhoraria e evitaria o problema. Eu não tenho culpa, porque eu votei com vocês. Passaram quatro anos, uma das alianças mais escusas da história de Minas Gerais. Aécio Neves, Fernando Pimentel, elegeram Márcio Lacerda prefeito. Quantas vezes eu era a voz quase única e a Antorieta ficou quantas vezes no meu gabinete e perdemos quase tudo que lutamos, porque naquela época, quase tudo era 38 a 1, 38 a 2, 38 a 3, porque estavam todos unidos. PSDB, PT, P, 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 tudo com o TP. Resultado? Resultado? Resultado está aqui hoje. Todo mundo fala que educação é o caminho para a transformação. Todo mundo fala que aqueles que defendem a verdadeira transformação social têm que investir na educação. Esse ano, então, quem é de eleição? Todo mundo promete educação. Mas aqui eu quero lembrar uma frase que afirma o seguinte. A diferença do oportunista para o estadista é que o oportunista pensa na próxima eleição. O estadista pensa na próxima geração. E até hoje, na minha vida pública, já passei por quatro prefeitos e não tenho medo. Nenhum deles pensou verdadeiramente na educação infantil. Nenhum. Porque se algum tivesse pensado, hoje nós não estaríamos aqui discutindo que tem educador que ganha 1.450. 1.450 é salário digno? Eu vou inverter aqui a pergunta. Vou inverter aqui. Alguém consegue hoje contratar? Claro que é fundamental relevância, importância, requer formação. Não se consegue hoje contratar uma babá para ganhar 1.450 bruto. Consegue? E a educadora, que é educadora, professora, e quantos alunos tem em cada sala? E o salário? Somado a isso, eu quero lembrar também o histórico recente que culminou nessa greve. Quando eu falei aqui de mulheres, eu não falei à toa. vamos lembrar que há um mês atrás nós tivemos um exemplo para se absolutamente abominar, que deveria ser motivo de cassação não se esse país fosse um país sério. Fazer apologia à violência, a violência contra a mulher, há uma categoria, uma categoria que é fundamental, e as pessoas entenderem que aquilo é normal. aqui, deputado Cristiano, deputado Rogério, que são competentes, comprometidos com a causa, falaram com muita propriedade. Greve é um instrumento legal, facultado, trabalhador, e que eles só usam em caso extremo. Quem gosta de greve? A greve é o último suspiro de uma categoria desesperada. Essa é a analogia. Porque, se pudesse, de outra forma, através do diálogo, do debate, da negociação, já teria sido feito. Aqui eu quero, então, manifestar publicamente o meu total repúdio à arbitrariedade incitada pela prefeitura, além disso, me causa estranheza. Essa audiência é importante? É simbólica? Mas cadê a prefeitura? Se aqui não tem a prefeitura de Belo Horizonte, vai ser importante, não somente para que a gente possa escutar. Porque, se a prefeitura quer quem é responsável, quem tem que dar solução, não se faz. Presente é mais uma demonstração inequívoca da falta de respeito. Eu chego até aqui a pensar será que a prefeitura não deve ter funcionado? certamente a secretaria de educação deve ter pouco funcionário, a secretaria de governo, o gabinete do prefeito, porque não tem nenhum aqui. É lamentável, é lamentável. Isso é se furtar ao debate algo que não vai somar absolutamente nada. nada. E não é para vocês, estou falando para o município, estou falando lato, senso para toda a sociedade. Rapidamente, aqui, algumas dessas pautas são recorrentes. E, quanto falei aqui, já tem praticamente oito anos que eu estou quando deputado e até hoje a unificação da carreira do educador ainda está em debate. Já tem uma década que eu, Fred, escuto e até hoje não veem a solução, a progressão da carreira. E aí, aproveitar que nós temos aqui um competente vereador, o Gilson, esperamos todos nós e respeitamos a autonomia das casas, que aconteça a tramitação do projeto 442 e que ele possa ser aprovado, obviamente, com aquilo que é pleito da categoria e que a gente possa ter no futuro não só fazendo, independente do governo que esteja à frente, propaganda das UMEIs querendo ganhar premiação internacional, querendo vender para a sociedade que lá é tudo perfeito e maravilhoso, quando, na verdade, o conjunto não está contemplado. Às vezes, a instalação física, o imóvel, ou, na maioria das vezes, pode ser bom, pode ser bom. Os alunos, muito bem tratados, mas, numa relação paradoxal, o professor, o educador massacrado. E aí, quando o nosso colega, deputado Tcham, presidente dessa comissão, fala, isso é uma relação justa, não, está garantido o direito humano, o direito do trabalhador? Vocês são heroínas, porque conseguem prestar um bom serviço, com má remuneração, desrespeitadas pelo poder público, pouco valorizado, pouco reconhecido, perto do que fazem. Finalizo com o que o Cristiano, mais uma vez, faz questão, cito o nome dele pela quarta vez, assim como citei o do Rogério, para dizer que isso precisa, sim, do apoio coletivo, independente da sigla partidária, precisa do apoio, mais que deputados, vereadores, da sociedade, para que todos tenham consciência da importância de vocês. Vamos lembrar que no discurso tem quem afirme que a gestão dele é para os mais necessitados e fala até de forma pejorativa e não da forma que deve falar, porque ele fala para os mais pobres, quando na verdade essa não é a terminologia correta. Eu quero aqui é provocar algum dos alunos que vocês atendem que é rico. Calma aí, é hiperdotado de condição financeira e recebe lá os seus pais 50 salários mínimos? Não recebe, não recebe. Vocês podem até me falar que tem um ou outro, mas 90% é sim alunos de classes menos privilegiadas. E quem está fazendo gestão ou diz que está fazendo gestão para a classe mesmo privilegiada, então tem que valorizar o educador, valorizar o professor, valorizar o MEI. É no mínimo um paradoxo. É no mínimo um paradoxo. Uma tremenda incoerência. E quando o Cristiano aqui falou, ele tem razão. Toda conquista é com dificuldade. É lamentável. A gente gostaria que não houvesse a necessidade, não fosse com dificuldade, mas já que ela é imposta, vocês que têm sido heroínas do dia a dia, eu espero que consigam transpor também esse desafio com todas as dificuldades e obtenham as conquistas tão necessárias, não para vocês, mas para a sociedade, para as próximas gerações. Parabéns pela luta, parabéns pela mobilização e tem que fazer justiça. Quero citar aqui também a Consolação e a Thais, que eu não vi se faz presença, mas tem uma participação fundamental no movimento e tem sido interlocução constante do Gabriel, meu assessor, com elas e juntamente com todos vocês aqui, tem sido brilhante na luta, na organização. Parabéns pela mobilização. Muito bem, obrigado, deputado Freire de Costa. Nós vamos passar aqui, pessoal, para a exposição dos convidados. Quero pactuar aqui o procedimento da nossa audiência para a gente também estabelecer aqui uma objetividade dentro dos nossos trabalhos. Os convidados terão aqui até 10 minutos para a exposição inicial, abriremos até 10 inscrições, 10 intervenções do público e depois, se houver questionamento, algum encaminhamento que seja feito pela plateia, volta à mesa para que faça suas considerações finais, e os encaminhamentos finais também da nossa audiência. Assim, a gente consegue fazer uma audiência produtiva, senão ela se alonga demais e não gera nenhum produto concreto. Eu vou passar, então, a palavra para a Conceição, que é dirigente do Sindicato da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, SintiRede, e antes fazer um registro aqui de manifestação que chega pela internet. A Keila, de Ribeirão das Neves, fez aqui duas manifestações. A primeira, o prefeito Alexandre Calil não respeita ninguém, não quer contribuir, não quer negociar, não tem representação. E ela também questiona cadê os representantes da Prefeitura de Belo Horizonte. A presidência informa que eles foram convidados, a Prefeitura, a Secretaria foi convidada a se fazer presente, aí que pese que também sabemos que o convite saiu no dia da aprovação do requerimento, anteontem, tem uma certa urgência, mas compreendo também que a Secretaria não tem apenas o secretário ou o chefe de gabinete. Tem um conjunto de servidores que poderiam se fazer presente para poder vir aqui dialogar com os trabalhadores. Enfim, está feito aqui o registro e o Keila, a Keila de Ribeirão das Neves, da sua manifestação. Conceição, você está com a palavra, até 10 minutos. Bom dia a todos. A gente agradece pela audiência, aos deputados, Gilson, Paulo e colegas que estão aqui presentes. Muito bom vocês estarem aqui. Eu vou começar um pouco pelo dia 23, dia de início da nossa greve. A nossa greve, ela foi deflagrada com uma antecedência muito grande, que ela exigia preparação, exigia também que nós déssemos um prazo para o prefeito, embora ele conheça a nossa pauta, sempre conheceu, desde antes da sua eleição, mas nós demos um prazo para o prefeito de quase 20 dias para que ele pudesse negociar conosco e apresentar uma contraproposta ao que nós estávamos reivindicando. O problema é que nos quase 15 dias que nós demos de prazo para o prefeito, nós não tivemos qualquer resposta de ninguém na prefeitura, seja da Secretaria de Educação, seja da própria gabinete do prefeito, nós ficamos aguardando o prefeito se manifestar sobre a pauta e não nos restou outra alternativa se não a de deflagrarmos a greve no dia 23 de abril. Essa greve, ela começou muito forte, mas o que nós podemos dizer que foi uma surpresa nessa greve foi o tratamento que o prefeito dispensou a nós exatamente no dia em que essa greve começava. Eu sou uma militante da década de 70 e 80, como o Rogério me conhece. E eu não era ainda uma professora em 79, mas eu sempre soube que em 79 um governo da ditadura, o Francelino Pereira, que era, na verdade, o governador da ditadura militar em Minas Gerais, colocou a polícia para bater em professoras em 79, ditadura militar. E as professoras apanharam e, uma ironia, elas foram tratadas também, além de bombas, além de da violência física, elas foram tratadas também com jatos de água. E isso ficou na nossa memória e na história dos professores de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um marco de truculência e de falta de perspectiva até de um governo tratar os movimentos sociais como eles devem ser tratados, com negociação, com o mesmo, ou seja, com a igualdade para que esses movimentos sociais possam exercer o seu direito de se manifestar, de fazer greve. E o que aconteceu no dia 23 foi exatamente uma repetição dos tempos da ditadura. E esse tratamento dispensado pela polícia militar, ele foi, na verdade, autorizado, ou, no mínimo, tolerado pelos governos, tanto o municipal, do Alexandre Calil, quanto do governo Pimentel. porque não é verdade que a polícia atua da cabeça dela. Ela tem um comandante, ela tem um chefe que é o governo de Minas Gerais, que é o governador Pimentel. Se ela foi para uma negociação de mais de uma hora conosco e decidiu por nos atacar numa avenida pública, numa avenida enorme, a principal avenida da cidade, o governador sabia. Se não sabia, o negócio é pior ainda, porque a polícia, então, não tem comandante. Mas sabia, e o prefeito também sabia, porque, inclusive, estava na prefeitura. Mas fizeram uma opção, não é simplesmente que sabia, fizeram uma opção, uma opção por tratar o movimento com a violência que eles entendem que os movimentos sociais têm que ser tratados. Essa opção política, gente, ela não se deu só no dia 23 de abril. Ela, até hoje, 46 dias depois, ela se mantém. Porque existe uma definição política do prefeito de continuar tratando esse movimento com truculência. Não é a truculência física de bater, de molhar, de nos machucar ou de nos prender. Não é essa violência física que há também moral. É uma violência de destruir o movimento das trabalhadoras em educação da rede municipal da educação infantil. De destruir esse movimento. De quebrar, não só enquanto movimento, mas quebrar individualmente as pessoas. Quebrar o quê? No seu orgulho de ser professora. Quebrar o quê? No seu orgulho de ser grevista. E quebrar também as perspectivas que elas têm para o futuro de luta. essa decisão do governo Calil ela se mantém e de certa forma a gente não vê dos órgãos que deveriam sair em defesa do movimento a iniciativa necessária. Eu reivindiquei do deputado Rogério Correio no dia 25 de abril, dois dias depois, do que aconteceu no dia 23. Eu reivindiquei não só uma reunião com o secretário de governo da defesa dos direitos humanos do governo estadual, como também uma audiência para nós discutirmos isso. Infelizmente, nós levamos 45 dias para estarmos aqui. Quer dizer, a polícia militar, o governo estadual e o governo municipal batem em professoras prendem, tratam com uma truculência inimaginável e nós levamos 45 dias para discutirmos isso aqui na Assembleia. Isso deveria ter sido ponto de pauta dos deputados imediatamente. Como é que a polícia bate em professor e a gente fica desse jeito mesmo? Como é que o governador que abriu uma sindicância ou sei lá o que for, até hoje nós não fomos procurados para sermos ouvidos em relação ao que aconteceu? São 45 dias. não são quatro dias, não é uma semana, não são nem duas. Então, do movimento que nós temos que dizer é que essa violência que nós fomos tratadas, ela não teve de parte justamente da Assembleia ou de outros órgãos do Estado a defesa e a preocupação necessária. Isso não pode acontecer mais. isso é inadmissível. Nós agradecemos estarmos aqui, mas convenhamos, está um pouco tarde na tomada de providência que deveria ter sido feita. Para eu continuar, um elemento que nós identificamos e isso está entre nós, as professoras, é o elemento do machismo no tratamento desta greve e desse movimento. Isso não é falado, mas isso está no ar, na relação que nós temos com o governo Calil. o governo Calil entende que as professoras, esse movimento das professoras é um movimento, primeiro, que não tem legitimidade, porque ele entende que o concurso foi feito para nível médio e nós deveríamos todas abaixarmos a cabeça e acatarmos isso sem lutar, inclusive desconhecendo o direito que é nosso dos trabalhadores de lutar, não só por condições boas de vida, mas também por uma educação de qualidade. O machismo que permeia o tratamento que foi dado pela polícia de atacar 99% de mulheres com um batalhão de choque supertreinado, atacar com bombas e prender é um tratamento que tem um viés, um caráter muito machista. E, ao não negociar, o governo Calil também expõe esse aspecto de destruir essas mulheres que ousaram lutar, quando elas deveriam, na concepção desse prefeito machista, é ficarem acomodadas com o concurso que fizeram e, na vida, na verdade, que elas optaram, segundo ele. Mas elas ousaram lutar e elas continuam ousando. E não vai ser isso que vai destruir essa categoria. Bom, eu queria também abordar um aspecto que é um pouco de retrospecto e tem a ver também com o tratamento que os movimentos dirigidos pelo SIN de Rede têm tido. No passado, nós tivemos e continuamos tendo tido dos governos. Não é verdade que existe um prefeito que seja bonzinho e o outro malzinho. Todos os prefeitos, pelo menos, enquanto eu me entendo como militante da rede municipal, são prefeitos muito duros. o governo eu vou fazer uma trajetória do que eu vivi. O governo Pimenta da Sérgio Ferrara, Pimenta da Veiga, Renato Azeredo, e o governo Patrus, e o governo Pimentel, especificamente Pimentel, foi um dos governos mais duros que nós tivemos. Ele não só quebrou a carreira das professoras da educação infantil, criando um cargo de educadora, para pagar menos. O objetivo dito em mesa de negociação era para pagar menos, para expandir as escolas de educação infantil. O governo Pimentel sabia o que estava fazendo e fez penalizando uma categoria inteira para conseguir ofertar o serviço. Hoje, que nós temos uma rede ampla, o governo Calil não quer pagar essa dívida que tem com as trabalhadoras em educação da educação infantil em Belo Horizonte. A política que foi pensada em 2003, ela se mantém no governo Calil sem qualquer necessidade para que isso se dê. Hoje, as finanças da prefeitura comportam um reajuste e a carreira única das professoras de educação infantil, mas é uma opção política continuar pagando mal a essas professoras. Não é prioridade isso. Nós temos que deixar isso bem claro para que não haja qualquer ilusão de que as finanças não comportam ou de que o prefeito poderia fazer isso num outro tempo. É uma decisão política hoje deste governo, como foi do Pimentel. Bom, eu acho que a gente tem que sair daqui depois de 46 dias de greve, nós temos que sair daqui com um pouco mais de boas intenções por parte dos deputados da Assembleia Legislativa. eu falei com o Rogério no dia 25 de abril de que eu estava muito, não sei se ele se lembra, mas que eu estava muito cansada de audiência pública porque os deputados, os vereadores e as pessoas vêm, falam do apoio, falam do apoio, falam do apoio e de concreto não sai nada. A gente vai de audiência em audiência. A nossa categoria sabe o que é isso e a gente está meio cansada disso. Então, nós queremos que saia daqui hoje, e eu estou falando em nome de todas as minhas colegas que estão em greve, mesmo as que não estão em greve e as que estão aqui, que nós queremos que saia daqui hoje dessa audiência um apoio concreto. o prefeito Calil nos apresentou uma proposta no PL 442 de três níveis para a graduação que ele retirou. Em seguida, ele apresentou de um nível a mais, ou seja, quatro níveis imediatos para quem tem graduação que ele retirou. chegou a apresentar na semana passada via sua equipe a sua comissão de negociação escolhida por ele e publicada no DOM para a finalidade de negociar com o sindicato, chegou a negociar uma proposta de 80% da nossa reivindicação durante o seu mandato. mas, em seguida, ele retirou e hoje nós estamos com uma proposta de quatro níveis imediatos no PL 442 de uma proposta de 80% no mínimo durante o mandato 80% da nossa reivindicação que é graduação no nível 10 o governo retirou essa proposta e foi isso essa retirada que motivou e está motivando a continuidade da nossa greve e o fato dele ter retirado faz com que nós não possamos jamais aceitar isso. O mínimo que nós podemos discutir é a partir dessa proposta que foi apresentada por nós. Nós não somos moleques. Não estamos brincando de fazer greve saindo da escola por 45 dias e lutando todo dia no acampamento e lutando todo dia nas ruas. ele não trata tratando com moleques ele trata tratando com mulheres trabalhadoras que vivem desse salário. O mínimo que pode haver e aí a reivindicação que nós fazemos é que o patamar para a negociação desta greve seja a proposta que foi apresentada a nós na semana passada. qualquer coisa menos do que isso nós não podemos aceitar. A Antonieta vai terminar ela vai entrar mais na questão da carreira. Eu agradeço e quero e quero assim em nome de todas as colegas que estão no movimento acreditar que daqui nós vamos tirar uma pressão efetiva alguma ação efetiva porque meus senhores deputados e vereador vocês sabem muito melhor do que nós que somos simples professoras como vocês chegam até o prefeito. vocês sabem dos caminhos para se chegar ao prefeito de Belo Horizonte vocês têm os meandros políticos vocês têm os caminhos que nós infelizmente que só temos a greve como instrumento não podemos não conhecemos mas nós estamos confiantes que vocês vão descobrir esses caminhos para que se reabra a negociação no patamar em que eu falei é uma esperança e ao mesmo tempo é uma eu não sei se eu vou dizer a palavra uma exigência que esse movimento esse movimento faz para a Assembleia Legislativa que em última instância foi eleita pela população de Minas Gerais é o que nós queremos e o que a gente espera obrigado obrigado a vocês todas muito bem nós ouvimos aqui a Maria da Conceição Oliveira que é dirigente do CIN de Rede da Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte vamos continuar ouvindo os convidados eu quero passar a palavra que foi combinado viu Conceição junto com a com a Antonieta mais o Gils que nós vamos passar agora a palavra para o Gils e depois a Antonieta dar continuidade aqui a explanação dos motivos e da situação da greve dos trabalhadores com a palavra o vereador Gilson Reis vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte bom dia a todos companheiros e companheiras bom dia pessoal queria cumprimentar o Cristiano deputado presidente da comissão Fred companheiro também de batalhas Fred Rogério Corrêa também companheiro de longas lutas a Conceição companheira de direitos sindical a Antonieta lutadora da educação infantil nosso comandante aqui da CUT Paulo Henrique do Sindicute eu antes de entrar no mérito eu queria também fazer três preliminares que me parecem importantes nesse dia de hoje e o Rogério Corrêa a primeira o ano passado eu estava em Genebra denunciando a reforma trabalhista do Brasil do governo Temer representando a conta é a entidade que eu presido e lá eu fui expulso do plenário porque denunciei o governo e nós fizemos uma manifestação dentro do plenário da ONU e lá é proibido fazer qualquer tipo de manifestação fui preso pelo segurança e tirado do espaço ontem o Brasil foi denunciado foi denunciada a reforma trabalhista do Brasil como reforma contra o trabalho contra o direito sindical portanto acho que uma vitória nossa ontem no plenário da ONU lá do AIT em Genebra e abre um processo de 90 dias para o governo brasileiro explicar os motivos da realização daquela reforma trabalhista então queria deixar isso registrado porque isso é parte da luta nossa também no movimento sindical brasileiro e internacional segunda questão sai agora de manhã vindo para cá eu li 80% do plano nacional de educação que deveria ter sido executado nos últimos quatro anos não foi executado então eu queria dizer que a situação da educação brasileira é muito maior do que nós imaginamos o buraco é muito mais fundo e nós temos que ter consciência disso a nossa luta é muito maior do que às vezes as nossas outras paraoquiais nós temos um enfrentamento a ser realizado nesse país para colocar a educação em outro patamar e o golpe de estado no Brasil colocou a educação no limbo fundamentalmente após a PEC 95 que destrói que acaba com o financiamento da educação nacional nós temos que ter consciência disso professoras isso tem reflexo no salário nosso no plano no piso nacional que eles querem acabar também foi anunciado ontem que o salário mínimo brasileiro vai decair pela primeira vez na história desse país é isso que estamos enfrentando então eu queria também deixar isso aqui em perspectiva a terceira questão Rogério você também já sinalizou a questão relativa ao petróleo eles não venderam somente uma parte do pré-sal eles venderam uma parte especial que seria destinada à educação 40% grande parte do financiamento da educação sairia por aquilo ali muitas pessoas ainda não compreenderam o que aconteceu no Brasil em 2016 com golpe com golpe articulado internacionalmente para poder favorecer a Shell o Atexaco o esquema financeiro os bancos os grandes empresas com a forma trabalhista tem gente que a ficha não caiu até hoje e nós temos que continuar denunciando o que vem a acontecer no nosso país porque disparou agora o dólar disparou o que lá a economia entra para o buraco de novo nova recessão nova crise e os golpistas estão lá conduzindo a política brasileira então nós temos que ter consciência do que está acontecendo no nosso país e enfrentar isso de peito aberto quarta questão que eu acho importante hoje eu vindo para cá parece que essa madrugada até o galo ganhou ontem Rogério pelo menos até o galo ganhou ontem mas vindo para cá eu vindo para cá eu vi dois deputados da Assembleia Legislativa falando que acham um absurdo o governador Pimentel mandar tirar retomar o Palácio da Liberdade reintegrar e impedir prisão dos líderes porque esse absurdo só viu isso no Instituto de Militar os deputados João Leite e Sargento Rodrigues ora os professores da Rede Municipal Rogério Cristiano tiveram ali na praça na Avenida Força do Pena no início da greve fazendo um legítimo movimento chamando o prefeito para negociar essa mesma política que esses dois deputados defendem hoje foi lá espancar professor e eu não vi desses dois deputados em nenhum momento nenhum ato de solidariedade a vocês zero zero então portanto eu queria iniciar minha fala porque hoje eu estou meio que indignado das coisas que eu vi nessa madrugada de ontem para hoje só feliz com o meu galo mas o resto está só em relação ao problema Rogério Fred Cristiano da greve eu penso que nós precisamos repensar esse negócio de votar em pessoas que não é da política vamos dizer assim empresários empresário é bom gestor gestor para gerir a empresa dele porque gerir uma prefeitura um estado primeira coisa a pessoa tem que ter consciência que ele vai administrar conflito permanentemente o espaço público é o espaço do conflito permanente e se a pessoa não tem capacidade de enfrentar um conflito na estrutura do poder de estado é melhor ele ficar em casa na empresa dele porque na empresa dele ele toma a decisão de mandar embora ou não mandar embora fazer o que ele deve fazer lá porque a empresa é dele se ele quebrar a empresa a empresa é dele o problema é dele o que ele não pode quebrar é a dignidade das pessoas não pode quebrar a educação não pode quebrar a saúde isso ele não pode fazer então uma primeira questão deputados é que o prefeito precisa negociar ele foi eleito para administrar a cidade administrar conflitos administrar os contraditórios que se expõem a cada hora e a cada dia é assim que funciona não tem outra alternativa negociar valeu negociar valeu negociar valeu negociar valeu negociar valeu olha essa essa música tem que ser gravada eu gostei dessa música eu acredito bom então a primeira questão é essa eu vi o Cristiano Rogério para deixar aqui então negocia Calil essa é a sua obrigação enquanto prefeito da cidade de Belo Horizonte obrigação está certo segunda questão que nós temos que deixar claro aqui para quem está nos assistindo inclusive na TV Assembleia ao núcleo ao núcleo Rogério Correia dirigindo a finança da prefeitura André Reis Fuad Natália na Secretaria da Língua de Educação que são cabeças de planilha ligado ao governador Ernesto Neves Anastasia que foi para a prefeitura aplicar o choque de gestão estão lá aplicando o choque de gestão e é por isso que não aceitam negociar então essas cabeças de planilha do PSDB que está lá na prefeitura precisa abrir negociação e respeitar não só os professores ontem demitiram os senhores deputados 50% dos trabalhadores da 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 icie 부분 inc insane indicação sigo instabilidade aposentados e aposentados então essa é a política o que está acontecendo em Belo Horizonte é que o Carliu entregou a gestão financeira setaria de planejamento secretaria de fazenda ao PSDB ao choque de gestão para poder destruir e atacar os servidores públicos. Não tenham dúvida disso, companheiros. Não tenham dúvida. O objetivo deles é atacar, porque vocês são inimigos número um do Anastasia, do choque de gestão e desses caras que atingam essa questão aqui. Terceira questão que eu queria deixar para vocês aqui. Nós, lá na Câmara Municipal, vocês sabem, nós temos acompanhado a greve, fizemos pelo menos cinco ou seis audiências públicas. Convocamos a secretária, porque ela não foi no convite. Nós estamos, deputados, há três meses, obstruindo a votação na Câmara Municipal de Belação. Não vota nada. Não vota nada. Essa é a opção nossa. Não vota nada. Enquanto não negociar. Não vou negociar. Viu? Ontem foi lido o PEC. Nós não temos condições de barrar a boca do presidente. Quem lê os projetos é o presidente da Câmara. Nós não podemos botar estopa na boca dele. Então, ele leu ontem o 442. Mas nós continuamos em obstrução. Não será votado. Não será votado. Então, eu queria deixar para vocês que a leitura dele, é lógico que daqui 72 horas, semana que vem, lá para terça ou quarta-feira, ele pode ir para o plenário. Pode ir. Mas nós continuamos lá bloqueando a votação, porque nós temos três, quatro vetos e temos um conjunto de outras ações a serem realizadas. Então, enquanto não for, enquanto não for negociado, a nossa posição, pelo menos na bancada do PT, do PC, do B e do PSOL, é manter, e os vereadores lá, outros vereadores que estão nos ajudando, o Gabriel e outros vereadores lá, manter a nossa posição de obstrução enquanto não tiver negociação. Quarta questão, pessoal. O 442. Nós, há 20 dias, nós estamos negociando o 442 com a prefeitura, com a secretaria. E nós, na semana passada, sentamos na prefeitura, com a secretária, com a estrutura da secretaria, negociamos a questão dos diretores, questão financeira lá, dos gestores financeiros, da administração de bibliotecas, todos. E apresentamos a proposta. Estamos há 10 dias esperando, eu liguei uma centena de vezes para a secretaria, eles sequer recebem a gente para discutir aquilo que previamente nós tínhamos negociado acertar. Então, fecharam, Rogério. Todos os canais. Todos os canais. O último canal foi aquele que eu apresentei na Assembleia de vocês. Estive lá, inclusive, conversei com alguns dirigentes sindicais, comigo do lado, conversei com o Calil, Cristiano, Rogério e Fred, que ele propôs, vão abrir a negociação, mas tem que suspender a greve. A posição legítima da categoria é que não suspende a greve. Então, nós temos um impasse. E eu considero que o prefeito deve dar um passo à frente. Deve negociar. Ele deve negociar. Porque ele foi colocado naquele lugar para assumir a sua condição de negociador. Então, eu faço um apelo. Nós estamos na Câmara, vários vereadores, quase diariamente, a Cida, eu, o Arnaldo, todos, ligando, tentando abrir canal e não conseguimos. Infelizmente, é isso. Porque o prefeito disse, ninguém negocie isso mais. A negociação está comigo. Então, eu acho que o que nós podemos fazer aqui, nessa audiência, é acrescentar aos vereadores da Câmara Municipal um apelo à Câmara, à Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, fazer um apelo. Nós podemos dizer, ser intermediários dessa negociação, a comissão aqui, e a comissão da Câmara, a comissão de educação da Câmara, ser intermediários da negociação. Porque, às vezes, eu vou ser derrotado nisso, ou eu vou derrotar a greve. Ninguém sai derrotado. Quem é derrotado nessa história, pessoal? São as nossas crianças, as nossas famílias, que não têm acesso à educação nos últimos dias. Então, eu penso, Rogério, Cristiano, Fred, a nossa ação agora seria tentar abrir a negociação. Assembleia é terça-feira, não é isso? Nós temos... Terça-feira... Terça-feira. Nós temos aí sábado, domingo, segunda. Então, eu acho que Assembleia Legislativa, vamos continuar fazendo esse apelo, mas fazer esse apelo ao prefeito, abrir negociação, inclusive com a nossa intermediação, para podermos ficar, que são, né, vitoriosos, derrotados, não estão preocupados com isso. O que nós queremos, de forma decisiva, é resolver o problema da educação infantil. E precisamos resolver. Já passou do tempo. Nós já temos um histórico aqui, já falado pelos companheiros da mesa, que já vem já há quatro, cinco gestões, que agora é preciso. E nós estamos diante, concluo a minha fala, diante de companheiras aqui, 99% mulheres, heroicas, numa greve de 45 dias, domina o relé, estava na prefeitura, fazendo greve, investindo, insistindo, para poder construir. Então, domino, respeito a essas heroínas que estão levando a educação para uma posição de seriedade e de construção de um projeto educacional de qualidade. Então, parabéns a vocês e o apelo que eu faço aqui, Rogério e comissão. Vamos entrar agora ainda, depois dessa reunião, em contato com o prefeito, pedindo a ele uma reunião, abertura de negociação para resolver o impasse. Eu penso que há uma possibilidade muito clara de chegar a um acordo. Há uma possibilidade muito clara. Talvez não seja o 100%, mas há uma prejeção, inclusive, da antecipação da negociação que seria em dezembro desse ano para outubro. O governo já aceita, já sinaliza isso, pelo menos sinalizou para nós. E, com isso, dá para a gente sentar a mesa e construir uma alternativa. Então, espero, viu, Rogério, que você que tem, faça esse contato e a gente abra a negociação. Eu queria dizer, pessoal, que eu vou ficar aqui, não vou ficar até o final, vou concluir aqui. Viu, Rogério e Cristiano, nós temos denunciado nos últimos dias a questão da mineração aqui na Serra do Curral e no Pico Belo Horizonte. Domingo, agora, nós estamos ao vivo aqui na TV Assembleia. Eu queria convidar toda a população de Belo Horizonte, de Minas Gerais, nós vamos fazer um abraço ao Pico Belo Horizonte que esses irresponsáveis estão minerando, destruindo a Serra do Curral. Então, nós vamos fazer uma caminhada, vamos encontrar na Vila Massote na próxima domingo, oito horas da manhã. A greve, inclusive, podia ajudar, se vocês tiverem condições, os professores, ajudar a fortalecer, lá também, negociar Calil no Pico Belo Horizonte, fazer uma faixa lá, mobilizar a sociedade e exigir que essa mineração pare de explorar o minério e destruir o nosso patrimônio histórico. Nós temos uma reunião agora com o nosso judiciário, com os nossos advogados, que o Ministério Público ontem entrou com uma ação exigindo o fim da exploração minerária. Então, eu não poderia ficar aqui mais tempo, mas dizer para vocês, nós somos a Cama, obstruindo na luta, junto com vocês. parabéns, obrigado à comissão e vamos à luta. Obrigado. Gils, Gils. Só repete o local, o horário e a data da mobilização da luta e do meio ambiente. Olha, nós vamos encontrar na Vila Massote, aqui na Serra, Massola, disse Massola, Massola, às 8 horas da manhã, no domingo agora, dia 10, nós vamos até o Pico Belo Horizonte, são em torno de 4 quilômetros, vai ser uma caminhada boa, até para poder tirar um pouco a... Lá nós vamos dar um abraço ao Morro, ao Pico Belo Horizonte, retornamos, e, à tarde, de 4 às 18 horas, nós temos vários cantores que já estão programados para fazer um ato cultural de todo o movimento, do Gandarela, da Serra daqui, da Serra do Rolamoça, de toda a estrutura dessas cestas que estão enfrentando as mineradoras. Então, vai ser um grande ato cultural, já tem presença de vários cantores, de vários artistas, inclusive a Letícia Sabatela, que está lá em Belo Horizonte, de Força do Mundo, estará lá também. Então, vai ser um grande ato de política cultural na parte da tarde. Então, de manhã, mobilização no Pico, de 8 às 11, e, à tarde, às 16 e 18, o show musical na Praça do Papa, para a gente comemorar também a nossa luta. Então, estamos convocando e, se vocês puderem reforçar isso com a categoria, seria muito legal e a gente aproveitar a denúncia contra a mineração e denunciar também o Negocia Calil, está bom? Obrigado, um bom dia para vocês. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, pela ordem. Está bom, pela ordem aqui, pedido Rogério Correia, depois deputado Fred Costa. Ô Gil, Fred, só um minuto. Eu pedi antes uma questão de ordem, antes do Gil sair, porque ele levantou questões importantes e eu acho que nós precisamos de fazer algumas ações conjuntas da Assembleia Legislativa com a Câmara Municipal. Primeiro, parabenizar a decisão do PT, do PSOL e do PCdoB de fazer obstrução até a negociação, porque negociação é questão democrática e unificar para defender a democracia e dever todos nós. então, parabéns, viu, Gilson? Eu queria fazer uma proposta conjunta, o seguinte, nós aprovamos um requerimento aqui já na Comissão de Direitos Humanos, anteontem, para que o Calil faça a abertura das negociações. Esse requerimento está aprovado. A minha sugestão é que a gente marque junto com os vereadores e os deputados que queiram, viu, Fred? Para a gente fazer a entrega coletiva deste requerimento, solicitando e exigindo a abertura imediata de negociação. Então, a gente marca com vocês, vê também o pessoal do comando de greve, as professoras, para a gente fazer a entrega lá na Prefeitura deste documento da Assembleia Legislativa. Eu sugeri a segunda, até para que a gente possa articular os deputados. Hoje é sexta, não é? Talvez a tarde, porque aí você cria na segunda-feira de negociação, entendeu? Hoje eu não posso garantir a ida dos deputados, a gente não tem condições de fazer uma chamada de todos. Eu estava sugerindo, nós fazemos segunda-feira de manhã, lá na Câmara, ou após a audiência da Câmara, 11 horas da manhã, por exemplo, aí nós poderíamos entregar, chamamos todos os deputados que quiserem ir, para entregar na Prefeitura o requerimento, vocês podem aprovar uma Câmara também, já deve ter, e nós entregamos em conjunto uma solicitação pessoalmente ao prefeito Calil. Espero que ele receba os deputados e receba também os vereadores para receber um documento de abertura de negociação. Em todo caso, é evidente que é uma pressão política. Viu, Conceição? Eu lembro que você me falou mesmo, estava cansada das audiências públicas. E eu até, a audiência pública que eu pedi foi 25 de abril, mas como você estava cansada, a audiência é boa, não fazia, não canse, não desista da luta, ninguém canse. A luta, nossa, pessoal, é incansável. A luta pela educação... Eu estava cansada da audiência, não da luta. Não, sim, mas não vamos cansar, Conceição, porque a luta é assim mesmo, ela é dura. E a audiência faz parte, porque a audiência dá visibilidade política, nós estamos falando para o Estado inteiro. Então, o Estado inteiro agora está sabendo que o Calil não quer negociar. Já sabe até da musiquinha sua, não é? Negocia, Calil. Então, isso está indo para o Estado inteiro. Então, a gente que é deputado, nós não temos uma caneta para dar o aumento e nem para obrigá-lo a negociar. Mas nós temos força política. Com certeza, ir lá, vários deputados estaduais, vamos convidar os federais também que possam vir, mais os vereadores, todo mundo que puder. Vamos lá, prefeitura, 11 horas da manhã, pode ser 11, Júlio? Deixa eu só, por uma questão para a gente, viu, eu vou acertar, segunda-feira começa o encontro em Córdoba, na Argentina, que Córdoba faz 100 anos, é a primeira universidade da América do Sul, e é uma atividade, um debate que está discutindo, inclusive, as reformas na Argentina, no Brasil, eu vou estar em uma mesa em Córdoba na segunda-feira. Mas eu vou fazer o seguinte, os deputados federais, por exemplo, a Jô Moraes e outros deputados, a gente fazer uma comissão coletiva, vai ter a gente nossa também no mandato, para poder ir na... Eu estarei em função de uma agenda minha lá, que também nós vamos lá fazer uma denúncia da reforma educacional brasileira, reforma do ensino médio, essas coisas todas, eu vou me denunciar. Claro, fica justificado o Gilson, mas eu acho que é um dia melhor para que a gente possa convidar, porque hoje à tarde, nós não conseguiríamos o impacto de convidar os deputados, então, nós teríamos que ter um tempo para isso, a mesma coisa dos vereadores. Então, mesmo que o Gilson não vá, mas ele faz contato para organizar esses vereadores. eu tomei a sugestão, Fred, seria... Oi? Segunda-feira, 11 horas. 11 horas. Pode ser, pessoal? 11 horas. Nós vamos tentar marcar o Cristiano, que é nosso presidente, podia solicitar o Calil, comunicando que nós iremos, e faremos esta entrega para ele, solicitando ele como prefeito, depende dele, já que ele trouxe para ele a responsabilidade de ser o único a negociar, nós entregaremos esse documento e o que tiver na Câmara de Vereadores. Nós temos acordo, mas a gente reivindica também que esteja, pelo menos, alguns membros... Do comando, claro, e da categoria, já tinha falado, claro. Vocês puderem estar lá na porta também, entra com a gente. Já estão lá na porta. Já estão, né? Já estão, né? Seu presidente... Já estou terminando. Desculpa, perdão, perdão. Então, Fred, essa que é a proposta que eu faço. Eu estou apresentando também um requerimento, Sr. Conceição, para ver como que está o andamento da investigação sobre a repressão policial. Então, isso eu já estou com esse requerimento aqui. Nós já tínhamos aprovado a solicitação da audiência pública para ver a questão da repressão policial. Fica ela hoje registrada também como ocorrida agora. Se vocês quiserem, nós poderíamos fazer outra depois, mas, como resultado, solicitar como está o andamento da investigação da repressão que houve, porque é inadmitível reprimir trabalhadores por reivindicação, inadmitível para qualquer governo, e é impressionante como que a polícia militar age de uma forma tão truculenta como agiu lá, e eu vi aquelas cenas. Como eu participei da greve que a Conceição citou em 1979, eu era novinho, mas participei da greve de 1979 e estava na praça quando se jogou água nos professores e nas professoras, nós não podemos admitir que isso aconteça. Por fim, o seguinte, o Gilson, eu queria parabenizá-lo pela intervenção que fez, porque é preciso, sim, nós termos consciência do que está acontecendo no Brasil, e não é simples o que está acontecendo no Brasil, pessoal. A gente tem que aprofundar também nas nossas análises, até para que a gente não ache que nós estamos isolados no mundo. O que está acontecendo no Brasil é parte de um golpe e de uma conjuntura internacional, de uma crise geral que querem resolver nas costas dos trabalhadores do mundo inteiro, incluindo aqui. O que isso tem a ver com a gente, o que tem a ver com o setor educacional e com os trabalhadores? Olha, nós precisamos de pegar esta carreira que vocês estão colocando, buscar unificar essa carreira com os outros trabalhadores de educação. Aliás, quando eu era vereador, essa carreira foi projetada para ser única naquela época e avançar em relação a isso. Mas, o Fred Costa, o governo Temer, esse golpista que entrou aí no lugar de uma presidenta honesta, que é a Dilma Rousseff, esse golpista que entrou aí, ele está destruindo o Brasil, entregando o Brasil entregando os direitos dos trabalhadores. Não existe neutralidade em política, não existe. Quem derrubou a Dilma foi responsável por um golpe e ajudou a colocar o Temer lá. E esse Temer, se depender dele, pessoal, não vai ter, não é carreira da educação infantil, não haverá carreira de serviço público, servidor público. O que eles aprovaram, dentre outras coisas que o Gil citou, foi algo tão terrível que não existe em nenhuma parte do mundo, só um governo golpista que junta com o PSDB, com o Temer, com essa direita que está governando o Brasil hoje, só eles para pensar uma maldade tão grande. E quem apoiou isso, viu, Fred, tem responsabilidade quem apoia esse golpe, tem responsabilidade. Eu digo claramente por quê. Eles estão terceirizando todo o trabalho, inclusive no serviço público. hoje, pela lei de terceirização, e não tenho ilusão, se a direita ganhar a eleição no Brasil agora, eles vão terceirizar todo o trabalho no serviço público. Nós não teremos é carreira de professor, nós não teremos educação pública. A privatização da educação é um passo que eles estão dando. Não é só a Petrobras, não é só a Eletrobras. Existe um projeto para o Brasil que eles querem entregar como a Argentina já está entregando ao Fundo Monetário Internacional e, hoje, mais 25 bilhões que a Argentina, o FMI, emprestou para a Argentina para que a Argentina aplique esta política que o Temer e o PSDB e esses políticos da direita estão querendo implementar aqui. Então, existem diferenças, sim, e muitas diferenças. A gente tem que ter cuidado, porque, senão, faz igual o Calil. Para partido, nenhum presta, ninguém presta, mas ele entrou lá para fazer política e, sem política, não se resolve nada, porque fica o prazer do mercado e o mercado que é lucro. Então, é preciso que a gente, ao fazer os nossos debates da certificação específica, pense também nas saídas e nas alternativas que o Brasil e os trabalhadores precisam ter. Então, vocês estão de parabéns porque fazem parte desta luta também mais global. Obrigado. Pela ordem, deputado Fred Costa. Deputado, eu tinha apresentado o requerimento, vou retirá-lo, que vai no mesmo caminho, mas só agregando a proposta do deputado Rogério Correia. Eu entendo que, dado o espaço curto e a necessidade de não partidarização dessa luta que sobrepõe a um partido político, mais une todos nós, que a educação, nós deveríamos fazer, através da comissão, um convite formal a todos os vereadores de Belo Horizonte, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, de forma indiscriminada, independente, inclusive do partido do Calil. senadores também, e que estejam presentes aqueles que querem e que devem mostrar a cara nesse momento. Quero lembrar que situação análoga viveu os expositores da feira de arte artesanato da Avenida da Avenida Fosso Pena, quando Márcio Lacerda iria retirá-los. Houve um encontro suprapartidário, deputados, vereadores, quando, naquela oportunidade, ele também se negava a receber expositores em massa na porta da prefeitura. e, a partir daquela ação concomitantemente com uma ação na justiça, conseguimos a solução de algo que é um patrimônio cultural de Belo Horizonte fundamental para a geração de emprego, renda e para o turismo. Então, vou além. se tem uma categoria que tem capilaridade nos bairros da cidade de Belo Horizonte, uma delas é a de vocês. Vocês já fizeram para provocar os vereadores. Repito, fui vereador e, como deputados, sou o segundo mais bem votado em Belo Horizonte. Sei o quanto que essa pressão é importante. De hoje até segunda, faça uma pressão, porque a maioria dos vereadores é de representação bairrista, local, que é legítimo no mandato representativo político, para que estejam presentes na segunda. Acho muito difícil que um prefeito se furte a receber comando e greve, professores, associações, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Se não receber, fica muito, 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 muito feio. Feio. Se já está feio, vai ficar ainda pior. e mostrar a verdade para a sociedade do que tem sido esse governo, que faz muita propaganda, mas que, na prática, não demonstra sua coerência praticar aquilo que defende. Por último, quero só aqui, para dirimir qualquer dúvida, e me atendo tão somente ao assunto em pauta. aqui foi discutido e foi citado por vários companheias, outros assuntos afetam a educação indiretamente ou questões nacionais. Mas, para deixar claro que não pare nenhuma dúvida, não sou filiado ao PT, não sou filiado ao PSDB, não sou filiado a partido grande, nem quero ser, e aí tenho, me permita, discordar. enquanto eu for parlamentar, eu não quero ser de partido grande e vou manter a minha independência no parlamento. Então, para mim, vou além, não quero tratar de impeachment ou deixar de ser impeachment, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, para mim, independente do partido, se roubou, se roubou, tem que estar como qualquer cidadão cumprindo as sanções penais cabíveis. Eu não vou nem fazer apologia, nem defender azul e amarelo, vermelho, verde ou qualquer, ou a denominação partidária, porque, para mim, roubou, vai vocês roubar, vocês vão ser presos. Roubou político, também tem que ser presos. Muito bem, nós vamos dar continuidade, ainda temos dois convidados aqui para fazer uso da palavra, vai falar a Maria Antonieta e depois ainda temos o Paulo Henrique e aí eu passo a palavra para o público. Eu só queria que, não tenho como deixar de me expressar sobre o tema que está colocado. Só de parabéns, e o Rogério Corrê, pela iniciativa do requerimento, pela indelicadeza de não ter feito, desculpa, Cristiano. Deputado Fred, eu pactuo com V. Exª de que aqueles que tenham cometido crime, independente do partido, independente do partido, pague no termo da lei, não é isso? Precedido de um julgamento justo, do amplo direito de defesa e de uma justiça imparcial. Agora, abrindo parênteses, o julgamento que teve a ex-presidenta Dilma, ele não obedeceu esse rito da presença do crime. Quem disse isso foram os técnicos do Senado que analisaram as chamadas pedaladas e os técnicos do Senado disseram ao relator, então, Antônio Anastasia, que não havia presença do crime de responsabilidade chamado pedalada fiscal. Ainda assim, ainda assim, o relator entendeu que deveria votar pelo afastamento da ex-presidenta. Como consequência do afastamento, não vou repetir tudo o que Gilson já disse e o Rogério já disse, as consequências são todas essas que estão aí. Então, somente nesta questão, eu acho que ali não houve a presença comprovada do crime que justificasse o afastamento de alguém que estava no exercício do cargo público. Coincidência ou não do Partido dos Trabalhadores, mas foi afastada. Vamos lá, gente. Importante ouvir agora a Maria Antonieta Viana, professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. Gente, bom dia. Eu não vou me ater ao debate político aqui, porque, assim, apesar de eu estar inserida nesse cenário, tem a minha opinião a respeito. Eu só acho que, assim, desde que a nossa Constituição foi assinada, que vai ser comemorada há 30 anos, nenhum partido olhou pela educação. Então, assim, isso é uma dívida que os políticos a qual nos representa devem à educação. Bom, como o Rogério, eu quero cumprimentar também a mesa. é um prazer voltar a essa casa, agora, em uma outra demanda, um pouco do meu histórico, de onde eu venho falando. Desde que eu entrei na rede, em 2004, sou uma guerreira em defender a educação infantil. Aprendi muito nessa minha caminhada através do Fórum Mineiro de Educação, sou membro do Conselho Municipal de Educação, faço parte do Conselho do Fundeb e não tem em nenhum lugar em que eu vou que eu não defendo a educação infantil do município de Belo Horizonte. porque, assim como eu e como todas as que estão aqui, sem a defesa de uma educação infantil de qualidade, a gente não existe. Nós estamos associados, gente, a crianças e a voz dessas crianças é a nossa voz. todo mundo viu recentemente o ataque que a Prefeitura de Belo Horizonte fez à educação infantil. Quando fecha berçários na cidade, quando diminui a carga horária das crianças, aí eu cobro mais uma vez. Ninguém foi defender essas crianças. Não é de hoje que a educação infantil de Belo Horizonte vem sofrendo ataques de desvalorização. Vou tornar, apesar de não ter consenso, mas, como a gente está sobre lei, quando a Prefeitura coloca nas nossas o mês auxiliação, de creche, desvalorizando a criança, desvalorizando o professor da educação infantil. E ainda é inconstitucional. Só pode, pela nossa Constituição, trabalhar diretamente com a criança quem é professor, quem é professora. Isso tem me angustiado nesses 14 anos que o Fred bem lembrou a nossa luta de tanto que a gente alugava o Fred Costa quando ele era vereador. E ainda continua, a gente tem que recorrer, mendigar ao prefeito Calil que negocie com a gente. Isso, para mim, é assim, é outrajante, como cidadã e como professora da educação infantil. eu já estou realmente no meu limite, porque é muito desrespeito da parte do nosso governante. E eu quero dizer às colegas presentes, a quem nos escuta, que não é de hoje que o Calil e a sua equipe de governo têm desrespeitado a educação infantil. Recentemente, o nosso vice-prefeito que saiu dessa casa como ex-deputado teve coragem e como ex-conselheiro teve coragem de ir ao Conselho Municipal levar um documento feito da noite para o dia do procurador do município mandando o Conselho Municipal de Educação calar a boca que o Conselho Municipal não tem competência para discutir política educacional no município de Belo Horizonte. Gente, isso foi no dia 12 de dezembro de 2017, quando a gente pediu uma explicação à secretária municipal de educação por que ela estava fechando o berçário em Belo Horizonte em regiões altamente que necessitam do atendimento de 0 a 1. O que a gente ouviu dela? Vocês não têm. Evidentemente que ela levou ou vice-versa. Paulo Lamarck endossou as palavras dela. Vocês não têm competência de interferir na política educacional do município de Belo Horizonte. Quando o Gilson se refere que procurou o Calil para a comissão negociar, o Gilson só esqueceu de falar que a secretária falou na minha presença que ela estava proibida de conversar com a educação infantil. Gente, fora o Jolodal Bem. Uma secretária que não sabe dialogar com uma categoria que é dela, que a pasta é dela. Não merece estar no lugar que ela ocupa agora. Nós, professoras da educação infantil, no começo de agosto iniciamos, de 2017, iniciamos uma conversa com a secretária que, na maioria das vezes, ela não ia, quem ia era a Natália, que eu conheço, conversando sobre a possibilidade que o governo acenava de um projeto de lei que ia impactar na educação infantil de Belo Horizonte. Muito bem. quando o projeto lei foi apresentado, o esboço do projeto lei, fizemos várias audiências na Câmara alertando o município que esse projeto não atendia a educação infantil. Por quê? não estava no PL, desculpa, a nossa unificação. Essa luta histórica que o município de Belo Horizonte tem com as professoras da educação infantil, que foi uma das poucas promessas que a equipe de governo, através do Paulo Lamarck, prometeu. E eu não vou repetir aqui que a promessa que ele cumpriu, o carinho que ele deu às professoras, foi bomba e jato d'água e bala de borracha. A PL só vem beneficiar um grupo muito pequeno de servidores. Não somos contra a melhoria de carreira de servidor público nenhum. Mas nós somos contra a não termos a unificação colocada na PL 442. A Conceição explicou e o Gilson reafirmou que foi lida a PL ontem num golpe porque nós fomos na Câmara e pedimos ao senhor Henrique Braga que não fizesse a leitura da PL porque a gente não está dentro da PL. Se a PL que foi lida ontem é a PL original, ela não nos contempla porque não tem a unificação. como a Conceição disse, a PL substitutiva que está também na Câmara retira totalmente a educação infantil do PL. Ou seja, nós não temos nada. Ou temos o que o prefeito disse no PL original. Por que que a PL, o PL não nos contempla? Porque nós somos hoje na rede em torno de 4.700 professoras. Dessas 4.700 professoras não são todas que têm pedagogia e nem normal superior. Isso dá uma queda entre 3.000 e 3.500 professoras. Só elas que vão ser beneficiadas com a PL original. As outras professoras que têm qualquer tipo de graduação não estão dentro da PL. Ainda é uma PL que exclui professora da educação infantil. isso assim é muito sério. A categoria quer que todas as professoras que tenham graduação tenham a carreira unificada. Nós não abrimos mão da nossa unificação. Nós já pagamos a conta de 14 anos de salário sucateado para a população de Belo Horizonte. chega. Nós não queremos aumento. Não adianta. Tem muitas falas. Nossa, vocês estão recusando 21% de aumento. Não queremos aumento. Nós queremos reconhecimento. é uma greve forte de guerreiras, mas que vem sendo atacadas, como a Conceição disse, por formas covardes. Começa apanhar na porta da prefeitura, depois com corte de salário, que impactou. Para quem ganha R$ 1.400, foi mostrado na Rede Minas, por uma colega, o que ela recebeu. Estamos, estamos, fazendo a campanha da cesta básica. Aí eu quero fazer um convite à Câmara, à Assembleia, desculpa, que ajude a gente na cesta básica, que divulgue isso, porque ontem eu saí do acampamento assim, arrasada, quando uma professora da UMEI Baleia pediu, pelo amor de Deus, para receber uma cesta básica. Gente, que nível nós chegamos em Belo Horizonte por uma birra do Calil e não querer negociar. Nós já estendemos a bandeira branca. Nós já fizemos tudo. Chega. 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 Nós somos professoras e é a primeira vez numa greve de professoras que a gente resgata a dignidade de ser professor num país golpista, sem golpe. Nós gostamos, nós escolhemos ser professoras e com muito orgulho e professoras de crianças. nós temos formação sim. Com muito orgulho, com muito amor. eu sou professora com muito orgulho, com muito amor. eu sou professora com muito orgulho, com muito amor. é muito duro. Não preciso falar que esse sentimento está estampado em todos nós. por isso a greve. E eu espero que até a nossa assembleia de terça-feira o Calil resolva negociar, porque senão, gente, nós vamos continuar em greve. é greve. É greve. Até que o Calil negocie. Não dá para me desrespeitar uma criança, um aluno de uma meia, que eu não me lembro o nome agora, chegar perto da gente e falar assim, eu vou ligar para o prefeito pagar a minha professora para ela voltar para a sala de aula. As crianças têm requisitado as suas professoras porque estão com saudades. Mas, sabe que nós não estamos lutando só por nós. Nós estamos lutando por eles. Por quê? Por mais que diga, aí eu faço uma parte. A educação de Belo Horizonte, a educação infantil de Belo Horizonte já foi referência para o Brasil e para fora. Hoje, nós vivemos um período de sucateamento de materialidade de alimentação escolar, de profissionais, porque todo profissional de qualidade que passa no concurso não fica. Não fica. O financeiro pesa. Se hoje, eu sou uma das 84 professoras que iniciaram em 2004. iniciamos aí um pouco da nossa história, que algumas já conhecem. Iniciamos em 2004 com uma greve para que pudéssemos ter o mesmo calendário que as professoras municipais. Muitas pessoas falam assim, vocês sabiam que o salário era esse? Sabíamos. sabíamos, mas não sabíamos que do meu lado a colega que tinha nome de professora municipal ganhava três vezes mais do que eu fazendo o mesmo trabalho. por isso. Outra coisa, o prefeito, o vice-prefeito Paulo Lamarck, ontem, numa entrevista na rádio Tatiaia, disse que as professoras da educação infantil querem quebrar o município com a unificação de carreira. E o prefeito falou que se a gente vai transformar Belo Horizonte igual o Rio de Janeiro. Gente, lógico que eu estudei o orçamento público. É uma das obrigações nossas, entender, de orçamento público, até para ter controle social. Recebo ontem no acampamento, alguém sabe aqui quanto que o Calil já gastou de publicidade? É questão de escolha, deputados. É questão de escolha aplicar na educação a nossa unificação. Jamais essas professoras e as que não estão aqui vão querer quebrar Belo Horizonte. Nós não somos inconsequentes. Quem vai quebrar Belo Horizonte é o Calil, quando não respeita professora, mãe e criança de Belo Horizonte. concluí. Concluí. Obrigado. Obrigado a professora Maria Antonieta. Agora o último convidado da mesa, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor de comunicação do Sindicute Minas Gerais. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os deputados Cristiano Silveira, presidente da comissão, Rogério Correia, propositor, Fred Costa, as companheiras Conceição e Antonieta, que também é companheira no Conselho Municipal de Educação. Trazer aqui uma saudação a todas as educadoras infantis em nome do Sindicute e da CUT. Nós nos solidarizamos e nos entendemos como parte dessa luta também. Nós também trabalhadores da educação pública em outras redes, estadual e municipal, e eu particularmente também sou professor da rede municipal de Belo Horizonte. Então, me sinto ainda mais parte dessa luta de todas as educadoras de Belo Horizonte. Nós também estamos em processo negocial, estamos aqui na casa, na Assembleia Legislativa, com um projeto que nos garante nos próximos anos o nosso piso nacional do magistério e também luta por receber em dia e de forma única o nosso salário. Vocês sabem que o Estado vem parcelando e atrasando salários. Por isso, nós teremos paralisação a partir do dia 11 e também no Estado para que a gente passe a receber o salário em dia e de uma única vez. Nós, hoje, a educação infantil completa 46 dias de greve. No Estado, nós também, somando a greve, as paralisações, nós temos perto disso, de paralisação. Realizamos, em 2010, uma greve durante o governo Anastasia, também, com esse número de dias, depois de um grande período em que não se conseguia fazer uma greve tão forte. Eu acredito que essa greve de 2010 e a greve de 2011, quando fizemos 112 dias, o saldo mais positivo foi o resgate da dignidade da profissão de educador. Fizemos a greve nos governos Anastasia e Alberto Pinto Coelho e resgatamos a dignidade dos educadores. Então, nós sabemos exatamente as dificuldades que vocês estão passando nesse momento. Nós tínhamos, também, vários colegas sem recebimento de salário, que também estavam com as suas contas atrasadas, uma realidade que foi difícil e nós conseguimos sobreviver com a solidariedade do conjunto dos trabalhadores que formaram naquele momento quem luta educa para conseguir fazer o enfrentamento ao neoliberalismo aqui em Minas Gerais. Aquela época, no final de 2014, o nosso salário era aproximadamente o que recebem vocês hoje. volta de R$ 1.400. Hoje, nós estamos com um salário próximo a R$ 2.000, mas seguimos em luta, porque o acordo foi cumprido em parte e nós ainda temos que receber reajustes de forma a alcançar o piso nacional do magistério. e nós tivemos um avanço ainda insuficiente no nosso entendimento. E também eu queria colocar aqui que a faixa etária talvez mais difícil que exige mais do professor é justamente a educação infantil. eu sempre trabalhei com o ensino médio, com o ensino fundamental aqui em Belo Horizonte, com o ensino médio em contagem, mas eu realmente não sei se eu teria essa capacidade que vocês têm de trabalhar com os pequenos. Eu acho que a sociedade tem que valorizar muito esse trabalho de vocês. Nós estamos com várias categorias também em campanha salarial. O ano passado, desculpe, a semana passada, nós tivemos paralisação dos metroviários em Belo Horizonte, dos petroleiros, e a greve aqui só terminou quando caiu Pedro Parente, que é o mentor dessa política muito bem colocada aqui pelo deputado Rogério Correia, que aqueles recursos que deveriam financiar a saúde e educação estão indo para os petroleiros no exterior. Antes, o petróleo financiaria a saúde e educação. Hoje, são as verbas da saúde e educação que estão financiando os acionistas da Petrobras e de outras petroleiras em nosso país. Isso, infelizmente, foi o que o golpe nos trouxe. Nós teremos também, nós realizamos o congresso do Sindhut, tiramos esses dias de paralisação a partir do dia 11. Temos também o sistema Eletrobras, que está em risco de privatização, que é uma das nossas grandes riquezas, assim como o Petrobras, nos mesmos dias 11, 12 e 13. Paralisação, os trabalhadores de Furnas estarão paralisados também. E nós entendemos que a vitória da nossa categoria, a vitória da categoria de vocês, é a vitória do conjunto dos trabalhadores. Então, nós estaremos ao lado de vocês em todos os momentos que se fizer necessário, e é importante que todos tenham essa clareza de que a nossa vitória, seja em qual categoria for, é a vitória da classe trabalhadora. Por fim, eu gostaria de colocar aqui que é um absurdo a violência com que foi tratada os trabalhadores infantis em Belo Horizonte, os trabalhadores estaduais em Garapé. Nós também fomos recebidos de forma violenta pela polícia em Garapé durante a nossa greve. Eu falava com a Conceição aqui que nós não recebemos jato de água, recebemos bala de borracha. Então, de uma forma ou de outra, não é a forma de se tratar os educadores, os trabalhadores. Nós apelamos para que haja as negociações, para que Calil negocie, para que atenda essa comissão que está sendo tirada, formada aqui hoje, de trabalhadores, de deputados, e retome o diálogo. Porque a violência é a falência da política. Então, nós exigimos o diálogo e a retomada das negociações. Negocia, Calil, e parabéns aos professoras de Belo Horizonte. Presidente. Obrigado, Paulo Henrique. Pois não, deputado Roger. Só para dar um informe, Paulo Henrique, você citou, dar um informe geral para os trabalhadores de educação do Estado também. está agendado, viu, a PEC, a PEC da, 49, a PEC do Piso, para terça-feira, dia 12, às 15h30, já marcada pelo presidente, que é o deputado Duval, onde relator. Então, você já leva aí para os professores a notícia. Ficou para dia 12, às 15h30, o parecer da PEC do Piso. Aliás, vou fazer uma propaganda, eu sou o autor, o Cristiano também assinou, e nós tivemos depois 72 assinaturas para estabelecer na Constituição, 73 assinaturas, e está na comissão, para estabelecer o Piso Salarial Nacional na Constituição Estadual para a jornada de 24h. Então, está para dia 12, às 15h30. Muito bem, nós temos aqui algumas inscrições, vamos passar a palavra para o professor. Os convidados presentes. Só um minutinho. É só anunciar a conta do fundo de greve? Podemos? Pode, sim. Então, como a Antonieta falou, a gente está arrecadando para o fundo de greve para reverter exclusivamente em cestas básicas que serão distribuídas na terça-feira, próxima, dia 12, entre 9h e 13h. Banco do Brasil, agência, 16, 14, dígito 4, conta, 70, 11, dígito 4. Então, vou repetir. Conta em nome de quem? Do Cinde Rede. Do Cinde Rede. Banco do Brasil, agência, 16, 14, dígito 4, conta, 70, 11, dígito 4. A gente pede contribuições para que a gente possa comprar mais e mais cestas para a gente distribuir para a categoria que teve o ponto cortado de uma forma muito dramática. Então, a gente conta com a ajuda de todos. Ok. Vamos lá, a nossa primeira escrita, a professora Iracema Pereira e depois será Celeste Rocha Caetano. Pode utilizar o microfone aqui à esquerda. Pedi a compreensão, viu, gente, como nós temos aqui vários escritos, tentar sintetizar a fala nos três minutos para todos poderem... É bom dia, ainda. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer, o Rogério, ele esteve na Assembleia, propiciou esse momento. E, antes que eu me perca na fala, eu vou fazer uma segunda pergunta. O Calil tem na cabeça dele que ele administra essa cidade sozinho. Ele dispensou a comissão de negociação. E, se ele dispensa a entrada de... Nossa, né? Acho que nós não vamos poder entrar, mas os deputados que estão organizando, os vereadores, na segunda-feira, dia 11, qual é o plano B. Deixo aí como pergunta. Mas eu vou me apresentar, meu nome é Irassema, eu sou uma das 84 professoras que a Antonieta falou, que venho desde 2004 acreditando nessa unificação. Estou na educação desde 86. Fui professora desse estado, fui professora todos os cargos efetivos, tá, gente? Eu estou aqui por competência, sou professora por competência. Eu já exonerei quatro concursos públicos em contagem para assumir essa prefeitura em 2004, para assumir esse cargo em 2004, exonerei em seguida o estado, exonerei um cargo em Ribeirão das Neves e o segundo cargo em Ribeirão das Neves, que é considerado o município mais pobre, até mais do que o Vale do Jequitinhonha, lá a carreira é unificada. Eu exonerei isso tudo para ficar com dois BMs aqui apostando nessa unificação. Aí me perguntam, deve estar pensado, por que você não se aposentou? Eu não me aposentei esperando essa unificação. Eu já tenho 30 anos de contribuição. Aliás, eu pedi minha aposentadoria, não tive o salário de aposentada ontem, deveria ter caído ontem, não caiu, e não tem também o contra-cheque, não está. já é um problema que eu tenho também que estar enfrentando junto com essa greve. Eu estou em greve, permaneço em greve por esta unificação, porque eu ainda acredito que eu exonerei ensino médio em 86. Quando eu comecei, eu comecei com o ensino médio. Eu sou graduada para tal, sou formada em geografia. E fiquei tudo porque eu acredito na criança, eu acredito que é assim que nós vamos formar um Rogério Correia, melhorado, daqui a um tempo. Um Calil melhorado daqui a um tempo. Nós temos que investir com qualidade nesses meninos, gente, nós temos que formar políticos melhores. E se o Calil não é político, ele está no lugar errado, porque é no chão das nossas um mês, que são muitos, nós temos os pais conosco, é que nós vamos formar, eleger o próximo prefeito dessa cidade. Nós não vamos permitir, enquanto categoria, eleger mais nenhum prefeito a custa de propaganda de um mês, não. Nós vamos dizer, nós vamos ficar, a nossa próxima luta será nas portas das um mês na próxima eleição. Saiu daquela sala, vamos ali, vamos entregar o nosso candidato preferido, que vai ser escolhido a dedo. Muito obrigado e pensem no plano B, porque o Calil pensa que ele dirige essa cidade sozinho. Antonieta, a sua emoção passou para todas nós. Espero que tenha tocado no coração do Calil e todos esses outros deputados federais, estaduais, é uma luta. Educação, nós temos que formar políticos melhores. Obrigado, Eracema. Só um minutinho, eu só quero me desculpar porque me pediram para dar uma entrevista, então eu tive que me ausentar ali para explicar sobre orçamento, que é polêmico, sempre a palavra orçamento, é polêmica. Ok, agora sim a Celeste Rocha, Caetano, e em seguida a Jaqueline Cardoso. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Celeste, estou na educação infantil desde 2005, eu fui nomeada em janeiro de 2005, e quando a Antonieta disse que os bons profissionais vão-se embora, eu queria ressaltar que a maioria permanece, nós estamos aqui. e quero ressaltar que nós estamos na educação infantil, assim como a colega acabou de falar, porque nós acreditamos na educação infantil. Eu acredito na educação infantil. Eu acordo todos os dias às cinco da manhã para trabalhar feliz, por ir para o MEI, para encontrar os meus colegas de trabalho, para encontrar as nossas crianças, as nossas famílias, as quais estão nos apoiando. Eu recebi um áudio emocionado de uma mãe, onde ela dizia que nós não deveríamos, nem se ele desse, não nos desse, a carreira, nesse momento, sem ir à mídia, se desculpar conosco, não deveríamos retornar para a escola. Falando da gravidade do que foi feito conosco. Então, nós estamos na educação infantil por acreditar, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, trabalhando em qualquer empresa, em qualquer escola, particular, em qualquer nível. Nós não precisaríamos de estar na educação infantil, nós temos a formação para isso, mas, assim como eu, as outras 4.700 professoras, eu tenho certeza que acreditam na educação infantil, nos nossos pequenos, nos nossos bebês, isso nos motiva. Foi, assim, lamentável ouvir a Antonieta relatar da professora implorar uma cesta básica. Eu tenho colegas que não estão aqui hoje, porque, como teve um corte muito grande no pagamento, não tinham dinheiro da condução. É lamentável, gente, as nossas colegas que fazem o mesmo trabalho que a gente, que estudou, que enfrentou uma universidade, que fez um concurso para estar aqui. Então, eu nunca peguei o microfone, mas, dessa vez, eu resolvi pegar, estou até muito emocionada por estar aqui, nervosa também, mas eu gostaria de perguntar para os direitos humanos o que pode ser efetivamente feito a respeito do tiro, da bomba, do jato de água. Efetivamente. Nós podemos... E o spray de pimenta. Nós podemos processar o prefeito? Nós podemos... Ele nos chamou de mentirosos várias vezes. Isso fere a nossa alma, a nossa integridade. Ele mentiu sobre o nosso salário em público. Nós temos as gravações. O que nós podemos fazer de forma efetiva, a não ser a nossa indignação, porque ela está sendo pouco para ele? Toda vez que nós vamos às assembleias e que o comando de greve, o sindicato nos relata, mais uma vez, ele não vai nos receber. Mais uma vez, ele não está nem aí para a nossa luta, porque é isso que ele está nos dizendo. Olha, não estou nem aí para vocês. Vocês, para mim, não fazem diferença. E a greve, ela é legítima. A gente tem escutado isso o tempo todo, todos os anos. E agora ele vem e nos faz um corte. Aí eu pergunto, sendo legítima, ele pode fazer esse corte? Ele pode cortar o meu dia que eu estou na luta? Eu comecei a greve no dia 23, várias colegas começaram conosco na UMEI, e nós permanecemos agora um terço do que começamos. Infelizmente, porque quando ameaçou o corte, as pessoas falaram, eu não posso ter o meu corte, eu vou voltar. Nós sabemos que nós que permanecemos também não podemos. Nós também não temos de onde tirar outro dinheiro. Nós precisamos de sobreviver e, mesmo assim, nós estamos aqui, porque nós acreditamos que nós merecemos, nós somos merecedoras da carreira, pelo bom trabalho que nós fazemos com as nossas crianças, pelo respeito com que nós tratamos os nossos pais, as nossas famílias, nas escolas e os nossos colegas todos os dias. Esse é o nosso merecimento. Além, claro, da formação. Que nós não devemos, deixamos nada, a formação para ninguém. Nós temos as mesmas formações que todos. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, professora. No final das intervenções, a mesa faz os esclarecimentos que se fizerem necessários e também encaminhamentos. Agora sim, a professora Jaqueline Cardoso e depois a Claudineia Souza. Bom dia. Na verdade, eu não vim fazer perguntas, eu vim esclarecer que é um orgulho ser professora. Eu acho, eu não estou debochando, mas eu acho que é um orgulho, por quê? Eu trabalho no Estado também, com o ensino médio, e trabalho com a educação infantil, e na nossa escola nós temos o dia a dia da escuta da criança. Então, quando você abre debate para alguém falar alguma coisa, você está dando garantia para o sujeito para ele se formar um cidadão. Você está dando ouvido, você está ouvindo, você está entendendo o que ele quer. Então, a minha indignação é que, é claro que vão desrespeitar professor, sim, vão deixar a gente para baixo, sim. Por quê? O que eu percebi durante, eu já tenho quase 15 anos de educação infantil, já tenho 16 na área do Estado, e o que eu percebo dentro da sala de aula é que a gente tem um poder imenso de mudar a cabeça de qualquer cidadão. O que a gente leva de útil para a vida dele fica para a vida inteira. Então, a nossa luta, eu acredito que vai ser constante, que vai ser sempre, colocar na cabeça de uma criança, de um adolescente, que quando chegar aos 16, 17, 18 anos que ele vai ter que colocar um representante no poder, isso não é fácil, não é fácil. Quando o Fred fala que ele é independente de partido, não é, não, porque a gente está vendo que o golpe foi de partido, sim, que a gente está sofrendo dentro de escola, sim. Eu entrei na UMEI em 2008, a gente tinha materialidade, a gente tinha trabalho de campo com as crianças, a gente tinha mais liberdade de expressão dentro da escola. Aí fala comigo assim, cuidado com o que você vai falar, que hoje a escola é sem partido. Aí eu chego de manhã na escola para dar aula para o ensino médio, meus alunos drogados. Aí o que que ele fala comigo? Tem que chamar a polícia, intervenção militar. Então, qual que é a minha, o meu papel dentro da escola? Qual que é a minha interferência ali? É muito importante, sim, o professor se preparar. Meu contra-cheque pode vir R$ 1.400, mas o meu diploma continua o mesmo. A minha formação vai sempre crescer. Eu não quero ser... Eu não quero ser demagoga em falar isso, mas a gente precisa de dinheiro, sim, para a formação, mas o nosso caráter, a nossa possibilidade de mudança, ela está aí. E eu quero deixar bem claro que ser professor hoje em qualquer lugar do mundo é um mérito. Eu sinto feliz em estar em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, tem que passar em acampamento, tem que falar que um colega não tem o que comer em casa, eu tenho que colocar um filho em uma escola particular, porque dentro da escola pública ele não está tendo aulas. por quê? Por que não está tendo aula, pessoal? Porque a gente não tem o que fazer dentro da escola, não é? Você que dá aula no Estado, a gente não tem um pincel, a gente não tem um lanche, então, tem que mandar o aluno mais cedo para casa. Por que a escola pública tem que passar por isso? Por que o pobre tem que passar por isso? Então, eu deixo bem claro aqui que eu me orgulho de ser professora, sim. Só não estou satisfeita com a condição que a gente está. E continuo na greve. Obrigado, professora. Agora a escrita é Cleodinéia Souza. E, depois da Cleodinéia, é a Edeusa Dourado. Senhor deputado, mesa, bom dia. Companheiras de luta, bom dia. Eu sou a Cleo, Cleodinéia Souza. E eu vou começar a minha fala com um questionamento que eu recebi ontem. E aí? Vocês estão em greve? E se não der certo? Ah, gente, e se não der certo? Só os verdadeiros guerreiros são convocados para ir à luta. E, quando ingressamos em uma carreira de educação, estamos lutando por classe. Não é educação infantil, não é ensino fundamental, não é ensino médio, não é superior. É a classe da educação que vai sair vitoriosa com essa unificação. E eu acredito. E, por acreditar na luta, eu sou filha de um metalúrgico, de uma funcionária pública, ingressei na carreira de educação e é nela que eu vou permanecer. Sabe por quê? Porque eu acredito que nós somos capazes de mudar o futuro que está vindo por aí. O meu diploma, ele foi conquistado com muita luta. Eu creio que o de todos nós. Porque nós somos pessoas polivalentes e que acreditam no futuro melhor. Sendo assim, eu vou lembrar de uma fala do prefeito no início da semana, no dia da nossa Assembleia. Ele deu uma entrevista, não é, Antonieta? no qual ele foi questionado no estado de Minas, no qual ele foi questionado pelo seguinte, como você faria uma negociação com os caminhoneiros? Ah, eu compraria dezenas de pizzas, várias Coca-Colas e sentaria de ali e sairia. Uma negociação. E com as professoras? Como você vai fazer isso? Elas têm até segunda-feira para voltar para a escola e aceitar os 20%, entre os quatro níveis que eu estou dando para elas, é o que eu tenho a oferecer e mais nada. Elas estão sem rumo. E outra coisa, elas estão perdidas porque elas não souberam negociar. Elas estão sem rumo porque não sabem o que estão fazendo. Sendo assim, meninas, nós que somos as intransigências, estamos com intransigência ou é o prefeito? Nós levantamos bandeira branca, aceitamos 80%. Eu, vindo para casa no dia da nossa assembleia, eu fui questionada por uma pessoa na rua como nós vamos aceitar os 80% e quatro níveis, sendo que nosso salário é uma vergonha. Nenhum professor que está no nível 1, que a maioria está, recebe mais do que R$ 1.490,00 mensais. E eu vou além. Na segunda-feira, na quarta, no dia da nossa assembleia, uma colega me abraçou chorando. O que eu vou fazer, Cléo? Eu tenho R$ 200,00 esse mês para receber. Eu pago R$ 150,00 da Avon para levar o meu filho. Eu vou ficar com R$ 50,00. Eu não tenho o que comer. Eu sou a rima de família. Então, meninas, chegou o momento triste da nossa luta. Não é só a agressão física que o Calil está fazendo conosco. é uma agressão psicológica. Então... O direito de viver. Uma sede moral. Então, senhores, fica o questionamento. Dá para continuar? Dá, meninas? Lógico. É greve. Então nós vamos fazer o quê em busca da nossa unificação? Greve. Greve. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Ok. Obrigada, Claudineia. Agora com a palavra é Deusa Dourado e depois Joanice Vasconcelos. Bom dia. Eu agradeço a abertura que essa casa nos deu, de nos receber. E, ouvindo a fala das minhas amigas, eu venho fazer a mesma pergunta que elas. Nós, dentro dessa caminhada, a gente recebeu inúmeros ataques, como nossas amigas aqui relataram, ataques físicos, ataques psicológicos, e agora, econômico, financeiro, foi o último ataque dele. E eu pergunto a essa casa, estamos exercendo um direito garantido na Constituição, direito de greve. pode o chefe do executivo municipal vir a fazer todos esses ataques que não se exaure aqui no que eu estou falando, não se exaure, nós sabemos disso. Pode ele vir a dar todos esses ataques? Ele não estaria cerceando um direito previsto na Constituição? É essa a minha pergunta para vocês. Obrigada. 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 Agora sim, a Joanice Vasconcelos e depois Wanderson Rocha. Bom, meu nome é Joanice. Bom dia para todos os presentes. Eu estou na rede desde 2004, quando eu tive meu primeiro BM, em 2008, o segundo BM. Sendo assim, o meu provento vem da PBH. Meu marido está desempregado há mais de dois anos, mas eu estou na greve, lutando até o final, até que a Assembleia, que a nossa Assembleia, ela determine que a nossa luta tenha terminado. E eu vou te falar porque eu tenho plena responsabilidade e consciência do que é estar na educação infantil. Hoje, o adulto que cada um de nós somos aqui, que estão presentes aqui. Seja no que se diz a ética, ao respeito, ao compromisso, a responsabilidade, a todos os nossos seres e fazeres, nós estamos, nós somos quem somos de acordo com as nossas vivências até os seis anos de idade. Nós somos seres humanos que temos processos cerebrais, da nossa plasticidade cerebral, que muitos deles são consolidadas até os seis anos de idade. Isso é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E a gente tem que estudar muito. Eu estou coordenadora na UMEI Ipiranga e lá toda quinta-feira nós e o grupo que nós estamos aqui, nós realizamos estudos sérios. Nós vamos estudar os teóricos, nós temos pasta, nós temos documentação que comprove isso, porque somos responsáveis. Porque temos que saber qual que é o nível de desenvolvimento da criança do berçário. O que ela está me pedindo agora? Como que eu vou planejar? Eu acordo todos os dias, não é para jogar um tanto de Lego no chão, ir para o parquinho, brincar de massinha e pronto, agora eu estou entregando a criança a salvo sem nenhum acidente. Não, eu não acordo para isso. Eu acordo para contribuir com o desenvolvimento daquela criança, para escutá-la, para dar voz a ela, porque criança de um, dois anos tem voz, ela pode escolher e saber alguma coisa? Pode, pode, ela está em formação, o cérebro dela tem formação e eu sou a profissional responsável para garantir que sujeito, que cidadão que ele ou ela vão ser no futuro com responsabilidade. E essa classe, ela é formada de pessoas assim, de professoras assim, comprometidas. Somos mais de seis mil que temos esse pensamento e este compromisso. Estamos aqui construindo, sim, uma história de muita luta e de muita seriedade. Quando o Fred Costa falou assim, ah, será que tem alguém aí na escola que o pai recebe muito? Tem. Na minha meia, tem. Sabe por que tem? Porque o currículo que a gente desenvolve e a gente constrói nas nossas unidades, ele é tão sério, ele é tão bom que aqueles pais que estão recebendo 10, 15, 30 mil reais, eles, quando têm suas crianças, o nosso currículo é tão inclusivo, eles, quando a sua criança tem alguma inclusão ou alguma deficiência ou eles querem o melhor para os seus filhos, eles vão ao neurologista, ao pediatra e eles falam assim, tire o seu filho da escola particular e coloque na UMEI, porque é lá que a educação acontece, porque é lá que o seu filho vai ser valorizado, lá ele é respeitado, porque aquelas mulheres que estão lá são guerreiras, são comprometidas, elas buscam, elas lutam, elas estudam. Eu sou uma dessas. E a minha pergunta é, ótimo, estou cansada de assembleia desde 2004, estou cansada demais, de todos os campos, ótimo ter esse momento aqui, ótimo, ótimo fazer um requerimento, tentar o prefeito receber, ótimo, mas eu sou, a minha pergunta é a mesma da primeira colega que aqui esteve, e o plano B, ótimo, estão fazendo a cartinha aí, vão entregar o papelzinho lá para o prefeito, qual que é a rotação? Qual é a outra? desculpa, mas isso não é suficiente para a gente, não. Agora o nosso último inscrito, o Anderson Rocha. Wanderson? Wanderson. 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 Nada contra. Bom, acho que todos os espaços que nós temos são espaços válidos, mesmo que as pessoas tenham passado desde 2004 N espaços, e esses espaços, a gente, quando vê lá o final, não atinge o objetivo final. Eu sou professor dos anos iniciais, trabalho com alfabetização, com as turmas de 6 anos e 7 anos de idade, e a gente compreende que faz uma grande diferença quando a criança passa na educação infantil e aquela que não passa na educação infantil. Eu entrei na rede em 2004, em fevereiro de 2004, nós já tínhamos uma greve em 2005, iniciada por tempo ininterrupto, que o conceito daquela época que o prefeito da época era o Pimentel foi colocado, fazer uma carreira dessa forma em detrimento a construir um mês. Era esse o conceito que estava trabalhado naquele momento pelo Pimentel. A rede tentou, eu não estava nesse momento, evitar que isso houvesse a quebra da carreira. Acredito no ensino público, tenho uma filha de 10 anos que está, desde o primeiro ano, no ensino público, e ela não teve sorte para ter vaga na educação infantil, que ainda é ter sorte para ter educação infantil. Então, assim, ela está, desde o primeiro ano, lá na escola municipal Professor Ondina Nobre, escola de excelente qualidade, como as demais escolas que nós temos na rede municipal de Belo Horizonte. Não abro mão disso. Estudei na UENG, tive muito aqui nessa casa 2000, 2001, ao ponto até de lutar pela gratuidade, se a Constituição mineira fala que é gratuita. Então, assim, eu era do diretório acadêmico lá da Faculdade de Educação. A partir de ações individuais que foram garantindo a gratuidade, na época, pelo DA, nós entramos com a ação coletiva, que começou a partir de 2001 e 2002, e, a partir disso aí, na UENG, ninguém paga mais a semestralidade, que era a semestralidade, porque eu acreditava na luta, se está na Constituição mineira, que é gratuito, o Estado não tem a obrigação, mas, a partir do momento que ele coloca, aquele ensino, ele vai ofertar de forma gratuita, então, todos nós tínhamos que correr atrás dos direitos. E assim foi feito, e até hoje está em julgamento a ação coletiva, mas ainda vigora a gratuidade na UENG. Eu entrei no último concurso nível médio, então, entrei com o meu magistério, esperei passar quatro dias, apresentei meu diploma de pedagogia lá pela UENG, e já saltei para o nível 10. E me trouxe muita estranheza naquele momento da greve de 2005, a gente vai compreendendo mais todo o processo, e foi muita pressão, ligando para a casa das professoras, se não voltar, vai ser demitida. Então, eu vivi muito isso em 2005, na greve da educação infantil, mesmo não estando na educação infantil, nem tão pouco em diretoria do CIN de Rede. Então, as pessoas estão dizendo que o ingresso é diferente, o ingresso no ensino fundamental, a estrutura da carreira, permanece como nível médio, porque, senão, eu estou inconstitucional, porque eu fiz um concurso para nível médio, para trabalhar primeiro e segundo ciclo, e o que houve de mudança é apenas no edital do concurso, que passou a exigir curso superior. Então, a carreira do ensino fundamental mantém ainda a carreira nível médio, como eu ingressei em nível médio. Então, o que as professores da educação infantil de São Pitino é que façam essa equiparação. Aquelas que têm nível médio mantêm na estrutura da carreira de nível médio, e as que têm graduação mantêm na estrutura que eu estou, ao apresentar, sem passar pelo estágio probatório, a graduação, que ela ganhe por habilitação. É uma coisa simples que a gente está pedindo. Não é inconstitucional, como foi dito para as vice-diretoras, na última reunião que teve recentemente. Algumas compraram um pouco a ideia, e a secretária recebeu. Então, elas criaram a sensação de nós que estamos sendo recebidas. Está sendo recebida, porque é um jogo político. A Ângela Dalben sabe jogar o jogo político, e ao chamar a vice-direção, é para que as vice-direções fossem na Assembleia para dizer, gente, termina a greve que vai ter negociação, assim como outros interlocutores. Eu quero terminar dizendo que o que aconteceu no dia 23 de abril, até eu perdi na votação, a gente não queria a ocupação, mas quem estava lá estava no direito justo, vamos ocupar. Seguramos, Conceição, eu, os demais estavam lá. A gente não sabia que vinha aquele arsenal, que era o arsenal de guerra. Aí a gente chama a responsabilidade do governador e do Estado, Fernando Pimentel, da necessidade da resposta imediata, porque a forma como as professoras foram tratadas com bombas, a Conceição puxada, eu fui arrastado na Avenida Afonso Pena, fui colocado algemado atrás do camburão, como se fosse um bandido, e o policial disse, levanta bandidos. Foi isso que foi dito para mim. E passar o tempo todo lá na delegacia, sem saber, tive que até gravar um vídeo que eu não sabia para onde eu estava indo. A única coisa que eu pensei na hora era, estou sendo preso, não sei nem para onde eu estou indo. Aí encontrei com a Conceição lá no Santo Tereza, na delegacia. Mas, para a gente entender o seguinte, essa luta, gente, foi o que foi colocado para todo mundo aqui. Bateu em professora, ameaça psicologicamente, tenta, partidarizar, dizendo que o sindicato está manobrando as professoras, e quem vem participando das assembleias vem percebendo claramente no comando de greve qual é a participação das professoras. Nas assembleias, a diretoria, ela vem só acompanhando todo o processo, quem decide é quem está na assembleia, quem decide é quem participou do comando de greve. Quando eu disse que a lei de responsabilidade fiscal permite até 54%, e ano passado foi em torno de mais de 600 milhões de reais que poderiam ser usados para carreira, o que o prefeito vai e diz na imprensa? Esse cara é louco. Me desqualificar, sendo que tem um estudo do Ilaese que a gente apresentou para o governo e que esse estudo diz que tinha margem para isso. Não é que nós estávamos pedindo os mais de 600 milhões, não. Era uma fatia dos 600 milhões que, na visão do governo, dá em torno de 80 milhões de reais. O que são 80 milhões de reais numa fatia de 600 milhões de reais de orçamento da prefeitura? A gente não está pedindo para tirar dinheiro de remédio, de outros lugares, não. É apenas a valorização. Então, para fechar mesmo aqui, a comissão que foi eleita, a comissão de negociação, em certos momentos cria até dúvida na categoria. Se a gente tirasse o sindicato da mesa, será que o Calil negociaria? Gente, esse cara não tem palavra. Ao comprar esse discurso que você tira a diretoria, mesmo quem for, nós já tínhamos reuniões com pais tentando. O que ele disse para os pais? Nada. Vereador tentando. Nada. Nós tentamos, essa semana, com o Ministério Público, a promotoria de defesa da educação, para tentar uma mediação. Hoje é sexta-feira. A promotora ainda não teve retorno por parte do prefeito. Então, a gente está chegando em um limite para fechar mesmo, que na última assembleia, quando eu dei o informe da negociação, quase não consegui. Porque a cada momento que você fala, você vê um monte de gente já desestabilizada, chorando. Hoje não me aguentei aqui também, porque está difícil para todo mundo. Tem um quadro de 35%, mas de pessoas que estão se mantendo, tem algumas que estão até retornando nesse processo, mas está desgastante. Aí, o Calil não está destruindo os sindicatos, o Calil não está destruindo as professores da educação infantil. O Calil está querendo destruir a educação no país. Enquanto tiver luta e resistência, nós vamos continuar seguindo. Mesmo que a greve um dia acabe por inanição e tenha o último a pagar. Mas as pessoas estão compreendendo que o sindicato está fazendo a sua parte, as professores estão fazendo muito mais a sua parte, como as auto-organizações. E, dá um recado para o Calil. Nós temos secretário, deputados, que por participar de uma reunião, eles recebem de gratificação que é chamada de getom, R$ 1.700 para reuniões que não duram nem três horas. E tem secretário que participa de cinco, como a secretária Adriana Branco, participa de cinco, e a gente teve que escutar que ela foi para lá, que ela ganhava R$ 50 mil no galo, então ela estava lá, tinha que ter uma compensação. Em cinco, acho que três, acho que são três conselhos que ela participa, mais de R$ 5 mil, enquanto uma professora tem que trabalhar 30 dias para conseguir bruto R$ 1.451. Então, onde está o gasto disso aí? Não é com a professora da educação infantil, não, é o gasto que tem com a imprensa, que ele faz propaganda, são milhões, gasto em imprensa aí. Então, o que a gente está pedindo simplesmente é negocia, que as professoras estão com toda a disposição para negociar, a comissão de negociação vai estar junto com os deputados lá, com os vereadores. E a greve continua, Calil, a culpa é sua. A última intervenção chegou via internet, é da Beatriz, de Belo Horizonte. Ela gostaria de dizer que não estamos atrás de partidos ou mesmo políticos que se beneficiam como degrau para as eleições. O que queremos são pessoas que se juntem a nós, professoras da educação infantil, em busca da equiparação com o ensino fundamental. A nossa carreira é de extrema importância para toda a comunidade de BH. Precisa de reconhecimento e respeito. bem, para a gente partir para os encaminhamentos, eu acho que boa parte das intervenções foram, não foram perguntas, talvez que nós temos aí duas questões mais de questionamento. A primeira foi com relação ao episódio que ocorreu com a Polícia Militar. Para isso, nós vamos apresentar aqui um requerimento que o deputado Rogério já formulou, encaminhando ao governador do Estado e ao comandante-geral da Polícia, pedindo informações sobre o andamento das investigações relacionadas à utilização de força desproporcional pela PM ao ato pacífico dos professores das unidades municipais de educação infantil, a ZUMEIS, que ocorreu no dia 23 de 4 de 2018 na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. A Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar a resposta do... Tá, gente. Professoras. Professoras e mulheres. Deputados, uma parte nessa questão. Nesse processo de investigação, a gente queria ser ouvidos, porque nós temos vídeos, porque o que aconteceu lá na delegacia foi que o delegado só viu e ouviu o vídeo do batalhão de choque. E os nossos vídeos, que, na verdade, trazem a nossa versão da história, até esse momento não foram ouvidos, não foram vistos. Então, não tem investigação de qualquer, sei lá, órgão da polícia ou do governo que não inclua a nossa versão dos fatos. Então, a gente reivindica isso. Isso, aí eu estou sugerindo, conversando com o deputado Rogério, um outro requerimento para que o Ministério Público de Minas Gerais, Coordenadoria de Apoio Operacional de Direitos Humanos, também possa fazer uma investigação do episódio, porque aí nós temos também uma investigação externa, investigação interna, bom, sempre é passivo de questionamento. Óbvio, na externa, a gente pode ter também um outro mecanismo de controle, que eu acho que é importante. Aí eu peço a consultoria para nos ajudar a formular, para que também o Ministério Público possa abrir e que possa ouvir os coordenadores Nós encaminhamos uma denúncia e um pedido de investigação do Ministério Público de Direitos Humanos. A coordenadoria, então nós vamos corroborar com o requerimento da comissão aqui da Assembleia. Sim, Rogério. Podia complementar este requerimento também com o pedido de informação sobre o andamento das investigações com o acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos. Isso, você pode apresentar como uma emenda, a gente faz uma emenda no requerimento. Apenas complementar com o acompanhamento de Direitos Humanos e solicitar ao sindicato que possa remeter à Comissão de Direitos Humanos também os filmes e o material que tem que nós vamos fazer com que ele seja agregado às investigações que estão sendo feitas até agora. Ok. Então a gente faz um outro requerimento encaminhando ao comando de greve Sint-Rede, o material que está em posse do comando com relação aos fatos que ocorreram naquele dia para a gente poder também fazer a apuração. Ok? Então esse é um ponto. Tivemos duas professoras que estão perguntando para nós, Rogério, plano B. Qual que é o plano B? Nós vamos fazer o pedido. Nós vamos informar a Prefeitura. É. E o pessoal? Precisa de um plano B. Nós vamos informar a Prefeitura da nossa visita na segunda-feira e dia 11 e vamos solicitar ao prefeito que possa nos receber. É evidente que ele pode dizer que não tem disponibilidade nessa data. Se disponibilizar outra data, nós flexibilizamos e aceitamos a proposta de outra data. Ou seja, desde que possa estar nos recebendo. Senão, nós iremos de toda maneira lá na segunda-feira e dia 11 e vamos entregar o nosso requerimento que aqui foi aprovado. Não é isso, Rogério? Isso. E pediria à comissão, ao presidente, que pudesse emitir um convite de urgência a todos os vereadores, os deputados estaduais, federais e... Estaduais. Deputados estaduais e os senadores. Embora o senador em Minas... A gente dispensa. A gente está dispensando. Sim. Sim. Nem preciso convidar, não é? Não, não convide. Não convide, por favor. Então, melhor não convidar. Eu deixo os senadores para lá porque... Obrigada. Bem, então, convidar para que estejam lá. Ou seja, a gente vai tentar um contato hoje à tarde, não é isso? É isso. Com o prefeito para ver se confirma a data. Se confirmar outra data, a gente comunica a vocês e fazemos outra data. Se não confirmar absolutamente nada, a gente mantém a ida lá às 11 horas, porque, de qualquer hipótese, a gente entrega, faz um ato político, vamos dizer assim. Mas a ideia é que ele possa receber. Sobre plano B, que a professora perguntou, vamos pensar se existe um plano B, outras ações, vamos dizer assim, que a gente possa estar. Estamos dispostos a ajudar vocês e insistir na negociação junto com vocês. Então, vamos estar junto com o comando vendo o que pode ser feito a mais. Eu só queria que vocês também não tivessem uma... com a gente, uma ilusão de qual o papel que nós temos nesse processo. Então, nós estamos com vocês, vamos ajudar na pressão política. Acho que o que nós estamos fazendo aqui ajuda nessa pressão política. Mas nós não temos a caneta do prefeito. Então, a caneta é dele. Foi eleito para isso. Agora, a Câmara de Vereadores tem também tomado outras decisões que foram colocadas aqui pelo Gilson de não permitir a votação. Isso tudo pressiona. Então, o que for preciso, possível fazer, nós vamos fazer com vocês dentro daquilo que... Pessoal, acho que isso é importante ficar claro, porque se você for olhar do ponto de vista legal constitucional, nós não podemos estabelecer nada que implique obrigações ao município, a um outro ente federativo. Então, aqui nós vamos ter que fazer um trabalho muito no campo político mesmo. Por mais que eu entenda o desgaste, o cansaço que os trabalhadores têm, às vezes com audiências, que a gente sabe que elas são longas, elas são exaustivas, mas é uma ferramenta importante na luta política. Ela é uma ferramenta importante. Ela nos ajuda a dar visibilidade, ela uniformiza a informação, ela nivela a informação, ela pactua a agenda de luta, veja que nós já estamos saindo com o segundo passo. Até a realização da audiência, a audiência era um plano B, podemos dizer assim, já temos um outro plano, que vamos chamar plano C, que é irmos à prefeitura fazer o protocolo do requerimento, mobilizar os outros deputados vereadores. A partir daí, se não surtir efeito, outras atividades, elas podem estar sendo programadas, a gente pensa junto, audiências na porta das UMEIs, pela cidade toda, panfletagem, outros eventos que possam... Porque o que é fundamental nas lutas? Fazer a sensibilização da sociedade para termos a sociedade conosco, não é isso? Porque o mundo político é movido a partir da opinião pública. Se a opinião pública começa a pressionar, porque acha que isso tem que ter um fim, nós vamos criar também um ambiente a partir da ação política. Não sei se o prefeito Calil entende que é isso, se não entender pela razão, vai entender pela dor, que é assim que funciona a política. Nós temos que permanecer em luta. Então, eu quero dizer isso, é fundamental não haver a desmobilização e não tornar eventos como o que nós estamos fazendo agora aqui menos importantes. Eles têm uma relevância que se desdobram em outras circunstâncias. Ok? Eu acho que... Pois não. Deputado, eu queria... Talvez seja um plano B, não sei. Espera, espera. Existe uma comissão de negociação que foi instituída pelo prefeito Calil, que saiu no dom, que também tem legitimidade e negociação. Então, eu acho importante também que essa comissão seja acionada, porque, sim, ela foi instituída para isso. Pois é. Ela tem legitimidade para isso. Segundo, eu queria saber... Aí é uma pergunta. Qual foi a justificativa da nossa Secretaria de Educação não ter comparecido? se ela, pelo menos, se dignou a justificar? E, terceiro, eu quero convidar também, agradecer primeiro pela abertura e convidar que vocês vão... possam ir na nossa audiência segunda-feira na Câmara Municipal. Oito e meia. Só complementando, a Antonieta, é o seguinte, vocês têm acesso à imprensa de uma forma muito mais ampla do que nós. Então, a reivindicação é o seguinte. Primeiro, que vocês usem desse acesso que vocês têm à imprensa para a gente marcar na porta da prefeitura, às 11 horas, lá no nosso acampamento, lá no nosso acampamento, uma coletiva de deputados, vereadores, que, ao entregar o pedido de negociação, também se coloquem a favor do nosso movimento. Então, a gente poderia convocar essa coletiva com a imprensa e vocês também, para lá no acampamento, antes da entrega do material que vocês vão produzir, a gente também faça essa pronúncia pública de apoio ao nosso movimento e de exigência do governo. A outra coisa é no que diz respeito... Eu só queria... O Gilson não está aqui, mas nós temos parâmetros mínimos de reivindicação, que foi votado pela categoria. Não é isso, gente? Então, vocês vão reivindicar as negociações, mas eu acho que é importante também que nesse material contemple esses parâmetros que a gente estabeleceu em Assembleia, não só a negociação, mas também a pauta de reivindicação e a nossa exigência mínima de carreira. Não é isso, gente? Por quê? Para se estabelecer de que patamar nós estamos partindo. Isso é fundamental para nós. Nós não vamos, não estamos reivindicando o que ele falou no dia 2 de maio. Pelo contrário, o nosso patamar de partida de qualquer negociação tem a ver com as propostas que surgiram depois e que, no nosso entendimento, são propostas que vieram da comissão de negociação, porque foi isso que aconteceu e que ele elegeu a comissão, ele escolheu, não fomos nós, e foram eles que nos apresentaram essa proposta. Então, a gente tem esse patamar para a partida. Não é isso, gente? O que está? Bem, deputado Rogério. Então, imprensa, a gente fica também de convidar, a Antoineta está solicitando que a gente convide também a promotora de educação, a procuradora, a promotora, a Carla e a Daniela. Eles foram convidados para vir hoje, foram convidadas, mas não puderam, mas nós vamos convidá-las para ir lá também. Em relação à ida, pessoal, a ideia é entregar a ele o requerimento dos deputados e dos vereadores. O requerimento já foi aprovado. É o requerimento 12.140. Está aqui o requerimento? O requerimento é o seguinte. O deputado que ele subscreve já foi aprovado, então agora ele é da comissão. Requer no sistema do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para solicitar o prefeito Alexandre Cali, a abertura de negociação com os professores da Rede Municipal de Ensino Infantil de Belo Horizonte em greve desde o dia 23 de abril, tendo em vista que a greve é um direito humano fundamental, universal. Então nós vamos entregar pessoalmente ao prefeito o requerimento aprovado. Mas nós não vamos entrar, Conceição, nos parâmetros de negociação, porque isso cabe a vocês. Isso, a nossa exigência, vamos dizer assim, a ele, política, é que ele receba o comando de greve e abra com vocês o processo de negociação. Só porque para... Não, 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 mas a gente quer que chegue até ele um documento nosso. Então, já que... Vocês vão entregar ele, vocês vão estar com a gente. a comissão estará lá, mas se, porventura, nossa, se a comissão, o plano A não der certo... Nós entregamos o anexo, não tem problema. A gente pede, então, que esse documento chegue até o prefeito, mas, inicialmente, a gente quer que a comissão entre. Claro. Mas, na falta da comissão, a gente entra com o documento. Vocês vão conosco lá, o prefeito recebendo, vocês vão entregar ele o documento de vocês e tomara que dê certo para abrir o processo de negociação. Se não, nós anexamos ao requerimento a pauta de reivindicação de vocês. Ok? Sim. Ok. Eu acho que era dos encaminhamentos, não é? Eu quero chamar esse... Mas, não... Só... Ô, 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 o Alisson. Sobre o direito. Uma notícia boa também, às vezes quando é bom dar uma notícia boa. Além da garantia, da gratuidade na UENG também, nós conseguimos agora, esse ano, assistência estudantil, que era também demanda sua. Então, agora, os estudantes da UENG têm também assistência estudantil e para... Foram agora, esse ano, já milhares de solicitações, tanto da Unimontes quanto da UENG, com um avanço importante da luta lá também. Pessoal, antes de eu encerrar aqui, eu quero passar a palavra para a Conceição, que ela quer fazer um convite. Pessoal, é o seguinte... O deputado Rogério está falando dos cortes de pagamento, Rogério, que você estava me explicando. O corte, já está também em vocês, na pauta, que não só não corte, como seja pago imediatamente por ser um direito de greve. Com certeza, isso vai estar na pauta de indicações entregues. Isso vai estar no documento. No documento. Ok? Anichia, né? Isso vai estar no documento que o sindicato vai entregar e nós vamos entregar junto. Ao corte... Não, legítimo não é, né, gente? Claro que não. Mas é legal? No nosso entendimento, não. Mas é legal do ponto de vista da Constituição ou do entendimento dos tribunais? Conceição, eu não sei de não saber dizer assim, da legalidade ou ilegalidade. Da injustiça, é óbvio, né? Bem porque vai haver uma reposição. São poucos governos, das histórias que eu conheço, de 79 até hoje, olha que eu já fiz greve que não foi brincadeira. Tinha anos que a gente fazia duas, três greves por ano. Eu assisti poucos governantes fazerem corte. Poucos. Mesmo os mais truculentos. Por que eles não cortavam? Porque isso gera depois, também, uma, no mínimo, vamos dizer assim, um caos na reposição. Porque, depois que corta, o professor pode querer repor ou não? A professora pode querer repor ou não? É um direito. Ela vai querer repor ou não? Se ela não for repor, e tem que ter 200 dias letivos, ele vai ter que contratar alguém. No caso da prefeitura, nem sei se pode contratar. Porque eu lembro da lei orgânica, nós proibimos o contrato. Então, foi uma coisa ótima, que nós colocamos na lei orgânica. diferente do Estado, não pode ter contrato. Foi vitória da... Estamos caminhando. É bom que eu vou falando de vitória também, pessoal, porque a gente tem mania, tem gente que tem mania de falar que a luta não vale nada, que o sindicato não conquista nada. Vale muito. Isso também foi conquista de luta. A prefeitura de Belo Horizonte não tem contrato. E foi uma luta para cravar isso na lei orgânica. O Patruz era o relator, eu fui o relator da parte de educação. e nós colocamos como... E, na época, diziam que nós éramos loucos, que todo lugar tinha que ter os contratos, dissemos, não, só é efetivo. E isso vale até hoje. Vários prefeitos tentaram tirar isso. Então, olha só, se ele corta, e a professora não quiser repor, porque é um direito dela, já está cortado, como é que vai fazer para repor a aula aos alunos, que é um direito? Eu acho que isso cabe, sim, um questionamento de legalidade junto à promotora de educação, o corte de pagamento, bem porque ele pode privar os alunos... Na verdade, a discussão que nós fazemos, Rogério, é o seguinte, se a Constituição garante o direito de greve para os trabalhadores, uma vez que a greve não foi declarada por nenhum tribunal ilegal, abusiva, e também pelo aspecto do direito humano, quando o prefeito não negocia ou quando ele faz um corte, ele coloca numa relação que deveria ser, em tese, igual para garantir o direito de greve, ele estabelece o quê? Uma desigualdade. Uma vez que é ele que corta, uma vez que é ele que negocia ou não, e aos trabalhadores só cabe o direito de greve e o direito de paralisar, se estabelece entre as duas partes uma desigualdade, digamos assim, na realização do direito, na realização do direito de greve. Então, é uma discussão jurídica que tem no mundo jurídico, mas que, em última instância, do ponto de vista dos direitos humanos, é inadmissível que se corte salário, que garante, em última instância, a sobrevivência sem qualquer negociação para que se pudesse estabelecer o contrário. No mínimo, podemos alegar isso em relação contra o direito de corte de salário. Eu concordo com você. Eu acho que cabe uma ação nisso, e ainda acrescentando, uma ação também ao direito dos alunos, porque com corte não fica garantido, inclusive, o direito aos 200 de eletivo. Isso pode ser até acrescido. Eu acho que era uma... Podemos fazer um requerimento aqui, solicitando ao Ministério Público que possa estudar, porque aí tem que ser o Ministério Público, uma ação civil contra a Prefeitura, pelo corte de pagamento. Alegando tanto a questão do direito de greve quanto a questão da reposição. Posso fazer o convite? Só um minutinho, Conceição. Pessoal, eu queria aqui registrar a presença do deputado federal Paulo Pimenta. O deputado Paulo Pimenta é nosso líder na Câmara dos Deputados. Está aqui hoje para participar conosco do evento que faremos logo mais em contagem, às 18 horas, que vai ser o lançamento da candidatura do presidente Lula, com respeito a quem tem as opções diferentes da nossa, mas nós hoje estaremos nessa luta, hoje, lançando o presidente Lula. Lula livre. Bom, o convite é o seguinte... Só um minutinho, Conceição. Aí a Conceição vai dar o recado dela, mas eu acho que eu não queria encerrar a audiência, Conceição. Não, aí eu não queria encerrar a audiência sem ouvir um pouco o deputado Paulo Pimenta, até mesmo, sabe, deputado, nós debatemos muito o contexto político nacional aqui e as consequências desse contexto para a educação no Brasil. E o deputado está lá no dia a dia, na rotina, no Congresso, acho que era bom a gente ouvir também alguns minutinhos do deputado para também nivelar conosco aqui. Então fica o convite, quem quiser permanecer conosco, para ouvir o deputado Paulo Pimenta. Agora sim, a Conceição pode fazer o convite. Nós vamos todos ouvir, afinal, a gente precisa da presença e do compromisso dele de apoio à nossa greve, não é, gente? Seguinte, no calendário de greve, amanhã às 10 horas, a gente tem uma reunião com os pais no acampamento, na porta da prefeitura. Então, a gente convida todos os pais de alunos das UMEIs ou pais de crianças e adolescentes da rede municipal, para que esteja amanhã às 10 horas, em que a gente vai formar uma comissão para também procurar mediação junto ao prefeito para abertura de negociação. E é fundamental a gente ressaltar que os pais dos nossos alunos, dos alunos das UMEIs, estão em peso na defesa da nossa greve, na defesa do direito que as professoras da educação infantil têm de ter uma carreira única, em que esteja contemplado a sua formação e, mais ainda do que isso, valorizada a sua condição de professora da educação infantil como uma etapa fundamental na formação das nossas crianças. Então, a gente agradece os pais, a gente convida para amanhã às 10 horas. A gente... O outro comercial é o seguinte, quem quiser ajudar com cestas básicas, pode entregá-las também na porta, lá na prefeitura, no nosso acampamento, e quem quiser ajudar com alguma contribuição no fundo, conta, Banco do Brasil conta, agência 7011, dígito 4, agência 1614, dígito 4. Agradecer a todos, foi um prazer, muito obrigado, e a gente espera que daqui a gente saia com encaminhamentos que se destinem, na verdade, a fazer com que o Calil recuide a sua posição intransigente de não negociar com uma greve que dura 46 dias. Obrigada, pessoal. Paulo, eu já vou passar a palavra para o deputado, Paulo Pimenta, porque o nosso companheiro aqui, o outro Paulo, o Paulo Henrique, quer fazer aqui uma saudação antes de passar para o Paulo Pimenta. Pois não, Paulo. Só mais uma vez, saudar a greve e a iniciativa dos deputados, do Cristiano, do Rogério Correia, que são sempre parceiros na luta dos educadores, e dizer que a nossa solidariedade é para valer. O Sindhuti, a Beatriz, esteve na última Assembleia, estará contribuindo com o fundo de greve dos educadores infantis, e nós fizemos uma vaquinha no nosso Congresso, mesmo com salários parcelados, atrasados, chegamos a arrecadar perto de R$ 2.000, não é? R$ 1.960. Então, assim, é importante que, quando o cobertor está curto, a gente se abraça. Não é isso? Então, parabéns. Deputado Federal Paulo Pimenta, bem-vindo à Assembleia, bem-vindo à Comissão de Direitos Humanos. Você tem a palavra, meu amigo. Bom dia, empresário presidente, deputado Cristiano, meu querido amigo, deputado Rogério Correia. Já nos conhecemos aí há muitos anos. Uma saudação aqui a todos vocês, especialmente a todas, que a grande maioria do plenário aqui é formado por mulheres. dizendo a minha alegria de poder estar aqui em Minas Gerais hoje. Eu já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e tenho acompanhado a luta que vocês estão desenvolvendo aqui no município para poder garantir dignidade nesta relação com a Prefeitura. tem toda a nossa solidariedade, nosso apoio. Com certeza, não existe um outro caminho para buscar direitos que não seja o caminho da mobilização, da luta e da organização. Eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno aspecto que talvez tenha passado despercebido. nós aprovamos recentemente uma emenda na Constituição Federal que limita os investimentos na área da educação, da saúde, da assistência social, que era chamada PEC 55. Essa PEC vai ter uma vigência durante 20 anos. Ela congela os investimentos em educação, segurança pública, assistência social, saúde durante 20 anos. E, evidentemente, que isso tem uma profunda repercussão na relação que a União estabelece com os estados e municípios. Você sabe que, durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, muitos programas foram criados e que proporcionaram aos municípios a construção de creches, a aquisição de ônibus, programas de formação de professores e professoras, construção de escolas. Imaginem vocês, prezadas companheiras, que nós estamos no primeiro ano. Quer dizer, a rigor, se nós não tivermos condições de mudarmos esta orientação, nós temos mais 19 anos dessa PEC pela frente. Nós temos 19 anos de congelamento. Isto levará o país ao nível de precariedade e que, evidentemente, tem como pano de fundo um grande projeto de criação de novos mercados para o capital privado interessado em abocanhar serviços públicos de qualidade na área da educação, na área da saúde e assim por diante. Então, acho que é muito importante que vocês percebam que há uma relação direta entre aquilo que está acontecendo no país hoje e a realidade dos municípios, especialmente dos estados. Há três anos, a gente recebia prefeitos lá em Brasília que chegavam lá com uma planilha de quanto que o município receberia dos royalties do petróleo, da descoberta do pré-sal. A cidade chegava a fazer simulações de quanto que vai vir nos próximos 20 anos para a saúde, de quanto que vai vir para a educação. Com a descoberta do pré-sal, vocês podem perceber que fazem dois anos que ninguém nunca mais falou sobre isso. E, enquanto nós estamos conversando aqui agora, lá no pré-sal, não tem mais nenhum navio brasileiro. Lá tem navio da Noruega, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha. E o nosso petróleo não está nem passando perto do Brasil. A primeira medida que foi aprovada por esse governo após o afastamento da presidenta Dilma foi mudar a regra da exploração do pré-sal e permitir que o nosso petróleo pudesse ser explorado por empresas multinacionais. E aquele dinheiro que estaria caindo aqui no cofre da prefeitura de Belo Horizonte para apoiar a política de educação infantil, para apoiar a rede, hoje está caindo lá na França, na Noruega, nos Estados Unidos, na Alemanha e assim por diante. Por isso, pessoal, para nós, essa luta tem um objetivo só, que é derrotar a reforma trabalhista, derrotar a tentativa de destruição da Previdência, derrotar as políticas anti-nacional, anti-soberania, que foram colocadas para o nosso país a partir do golpe. E isso não vai acontecer se nós não mudarmos o rumo desse país. O povo brasileiro quer ser feliz de novo. E o povo brasileiro está com pressa. E por isso que nós estamos aqui em Minas Gerais hoje, para pegar um pouco dessa energia de vocês, dessa alegria, dessa história, e iniciar uma grande caminhada. Hoje é um dia histórico aqui para nós. Aqueles dias que ficarão marcados. Quem sabe, como outras grandes caminhadas iniciaram em Minas Gerais para mudar o Brasil, nós possamos hoje também estar iniciando aqui uma grande caminhada, vitoriosa, e vai ser uma alegria enorme poder marcar na história do Brasil essa data, Rogério. Deputado, nosso presidente. Então, gente, um grande abraço para vocês, sucesso da luta de vocês, e quem puder que esteja lá em contagem conosco hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Paulo Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura da ata, e encerra os trabalhos. Tenho todos...